Bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro dia da Semana Jurídica, nessa palestra da manhã, que tem como temática a democracia para além do Estado de Direito. Então, nós vamos compor a mesa para que a gente já possa iniciar os nossos trabalhos de reflexão e de debates dessa gloriosa manhã. A filosofia se faz presente para a gente poder discutir um dos temas mais importantes da nossa formação jurídica e da nossa participação social e política. Então, eu convido para compor a mesa, primeiramente, o professor Alisson Leandro Barbatti Mascaro, professor da Direito. Convido também o professor debatedor, professor Orlando Villasboas Filho. Perto de homens, assim, não é? Posso ficar dos lados dos dois, está ótimo para mim. Debatedor, professor Luiz Ismael Pereira. Convido o dissente Renato Zácaro, nosso membro do Centro Acadêmico e dissente, compondo a nossa mesa na Semana Jurídica. E convido também o reverendo Gil Dásio para compor a nossa mesa e iniciar a nossa semana com a prática da ato devocional. Queridos, bom dia a todos. E hoje uma manhã fria, como já era esperado, chuvosa, mas um auditório muito bonito, repleto, cheio, para poder refletir e debater sobre um assunto tão importante para a nossa vida como cidadãos. Eu quero cumprimentar aqui a mesa, na pessoa da sua presidente, a doutora Suzana Mesquita Barbosa. Cumprimento também o palestrante doutor Alisson Leandro Mascaro e os debatedores, professor doutor Orlando Villasboas e doutor Luiz Ismael e também o dissente Renato. Muito bem. A nossa devocional, por devocional entende-se algo bastante breve, se justifica num texto que está no livro do profeta Moisés, no livro de Deuteronômio, no capítulo 4, versículo 1, que eu passo a ler. Ele diz assim, Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus te dá. Eu penso que não é novidade para nenhum de nós a relação que já há muito tempo tem existido entre o direito e o cristianismo, entre o direito e a religião. Diversos teóricos já têm escrito sobre essa relação, mostrando, inclusive, a influência que a religião ou o cristianismo têm exercido sobre o direito. Numa definição do jurista Miguel Reale Júnior sobre o que é direito, ele diz assim, O direito é a ordenação ética, coercível, heterônoma e bilateral atributiva das relações sociais na medida do bem comum. Interessante a definição de direito do Miguel Reale Júnior, onde nós podemos destacar três aspectos, tanto na definição quanto no texto de Deuteronômio que nós lemos. Notem bem e faço essa relação para que vocês me acompanhem. Primeiro, ele diz que o direito é uma ordenação ética. Não vou chover no molhado com vocês a respeito disso. É uma ordenação, um conjunto de leis, de normas, de regras, de leis. Segundo, ele diz que é coercível, ou seja, essas leis, esse conjunto de normas busca é minimizar o índice de violabilidade mediante ameaças. E terceira coisa na definição do jurista é que o direito é heterônomo, ou seja, as normas jurídicas, elas devem ser cumpridas independente da aceitação íntima do destinatário. Agora o texto de Deuteronômio capítulo 4 que eu vos li, ele diz, agora, pois, o Israel, houve os estatutos e juízos que eu vos ensino para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus te dá. Nesse texto, nós também podemos destacar três princípios que estão no direito, mas que estão nesse texto. E quais são esses princípios? Primeiro, é que a escritura sagrada, não só esse texto, mas toda a escritura, é um conjunto de normas, é um conjunto de leis e um conjunto de leis que objetiva conduzir o povo para o bem comum, para uma democracia, para uma vivência em sociedade onde se objetiva a felicidade e o bem de todos. É um conjunto de normas éticas, a escritura, a Bíblia sagrada, é um conjunto de normas éticas que o povo deveria seguir. Leis essas que objetivavam, e a gente vai ver isso em diversos momentos, ao longo do texto bíblico, de que esse conjunto de leis objetivava proteger o matrimônio, proteger a sociedade dos criminosos, eram leis contra o adultério, eram leis contra a violência, contra a vida humana, que protegiam contra a vida humana, eram leis que procuravam tratar do delinquente, eram leis que cuidavam do pobre, que protegia os marginalizados, que punia o criminoso e o afastava do convívio social. Então, ou seja, era um conjunto de leis, de normas que objetivava isso. Então, ok. Segunda coisa que nós aprendemos nesse texto, além do que ele diz que são estatutos e juízos, ou seja, conjuntos de normas e leis que objetivavam o bem comum, segunda coisa que nós destacamos na nossa devocional sobre essa relação direito e cristianismo é que a escritura sagrada ela é coercível, assim como o direito é coercível, a escritura, a Bíblia sagrada também é coercível. Ou seja, tudo aquilo que Deus em sua palavra nos ensina tem como objetivo corrigir erros e levar o homem a viver de tal maneira em sociedade em uma democracia que produza, favoreça o bem comum de todos. E esse é um dos grandes objetivos daquilo que Deus deixou escrito para nós. O objetivo é o bem do outro, é o bem comum, esse é o objetivo. Em terceiro lugar, caminhando já para o encerramento, nós vemos que nesse texto de Moisés que eu vos li, o objetivo também é heteronômio, ou seja, ele diz, houve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumprides, para que vivais e entreis na terra que o Senhor teu Deus te dá. ou seja, é heterônomo. O objetivo das leis, conforme nós vemos no cristianismo, objetivam, enfim, trazer o bem e essas leis, elas independem de se nós aceitamos ou não. É interessante isso. A lei é para todos. Se você não aceita, se não há aceitação íntima, independe disso. na Escritura Sagrada da mesma forma. Deus, ele não depende nem de mim, nem de você, nem de ninguém para que o texto sagrado, para que a Bíblia, ela seja a verdade ou não. É uma verdade e, portanto, é algo que deve influenciar as nossas vidas em todos os momentos. Muito bem. agora, ó Israel, houve os estatutos e os juízos que eu vos ensino para os cumpridos, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor teu Deus te dá. Penso que quando se estabelece uma lei, essa lei, ela é para ser cumprida, ela é para ser obedecida e há benefícios quando a lei é obedecida e é cumprida. Da mesma forma, é isso que Deus está dizendo para nós aqui, que Deus diz a mim e diz a cada um de nós. Houve os estatutos e os juízos, houve as leis que eu vos ensino para os cumpridos e cumprindo você vai viver e você vai se dar bem. De novo, chamo a atenção para essa impressionante relação que existe entre a definição dada pelo jurista Miguel Reale Júnior com esse texto simples do grande jurista que nós vemos na Escritura Sagrada que foi Moisés que escreveu os cinco primeiros livros da lei, onde nesse breve versículo ele mostra para nós que a lei de Deus ela é uma ordenação ética, ela é coercível e é heterônoma. Queridos, que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe essa manhã, a nossa oração e o nosso desejo é que as reflexões, que o debate e tudo aquilo que acontecer aqui nessa manhã venha realmente produzir em nós o desejo do bem comum, da democracia e a felicidade do povo e do nosso país. que Deus abençoe e data vênia da mesa eu vou precisar me retirar imediatamente para poder atender uma outra devocional em outro lugar. Que Deus abençoe vocês. Obrigado, viu? Muito obrigada, reverendo Judácio pelo carinho e pelas belas palavras. Bom, então vamos lá, a nossa manhã nos aguarda. eu antes só de passar a palavra já ao nosso palestrante, só queria fazer alguns registros para vocês, acho que isso é importante, até porque eu estou vendo aqui na plateia uma série de alunos de nono, décimo semestre, finalzinho do curso, do início do curso. Essa primeira semana jurídica foi possível pela conjunção de esforços de uma série de pessoas realmente interessadas em ser mais um, construir mais um espaço de reflexão crítica aqui na universidade. E a gente quer render um agradecimento especial a essas parcerias que tornaram isso possível e tem tornado essa semana tão especialmente rica em debate. a Escola de Governo que entrou conosco nessa parceria, a gente dando a mão, a Maria Antônia e a Faculdade de Direito da Mackenzie dando a mão nessa parceria e buscando uma construção de novos ideais e de novos propósitos, de novos diálogos, isso foi para a gente fundamental. Vocês tiveram durante a semana uma série de palestrantes vinculados, tanto à Escola de Governo quanto à Faculdade de Direito do Mackenzie e isso vem enriquecer a nossa comemoração, a nossa percepção e o currículo de vocês. Então, isso tem que ser registrado. Pontualmente, o Programa de Pós-Graduação em Direito Político Econômico e, particularmente, na pessoa dos seus mestrandos, doutorandos. Não sei se vocês perceberam, mas todas as mesas a gente tem a composição de um mestrando que acabou de defender um mestrado, como o professor Luiz Ismael, um aluno da graduação, como o Zácaro, que é exatamente para que a gente perceba que não se faz semana jurídica só com professores, palestrantes, faz com todo mundo que quer refletir, quer pensar sobre o direito e o espaço essencial é dos discentes. Vocês têm que estar presentes e têm espaço para estar aqui conosco, nós com vocês, a todo momento, nessa reflexão. Então, acho que, para quem não tinha ainda percebido, alguns alunos me perguntaram, mas por quem são as pessoas? Ontem a Letícia estava na mesa, hoje é o Ismael. São os alunos do mestrado, doutorado, que estão aqui na posição de debatedores, porque essa é a percepção da própria academia, permitir que todos aqueles que estão no ambiente acadêmico possam vir e têm o que apresentar. Então, isso é sempre muito gratificante, ver que essa proposta foi levada a sério, vem sendo levada a sério e tem rendido esses frutos esperados. Então, eu agradeço especialmente aos alunos, mestrado, doutorado, pela organização, o cuidado, se vocês soubessem o cuidado que eles têm no pré, para que vocês cheguem aqui e só se preocupem em pensar e refletir, é algo realmente admirável, então, vale esse agradecimento. O centro acadêmico que entrou com tudo na ajuda, no suporte, na movimentação, na logística, o famoso sai correndo e pega o copo d'água, deu tudo certo. Muito obrigada. Mais uma vez, Renato, leve esse... O último aviso que eu dou é que hoje a gente tem, além de tudo, uma das parcerias importantes sempre para a semana jurídica, a gente já tem tido isso durante a semana, são as editoras, e hoje a editora Boitempo está aqui nos auxiliando e fazendo essa parceria. Da editora Boitempo, nós temos um dos grandes autores, o professor Alisson, que o professor Alisson a gente já piscou para ele várias vezes e ele se dispôs, aqueles que, no final da palestra, quiserem adquirir os livros, que ele vai ficar mais um tempinho, que a gente, sempre que ele aparece, a gente deixa ele de molho para autografar os livros, então, vocês depois fiquem aí à vontade. Sem mais delongas, eu acho que eu não me esqueci de nada, então, nós vamos começar. A semana faz assim, o palestrante que vai dar o guia ao norte da apresentação da temática e os debatedores que vêm para colocar lenha na fogueira. Certo? Então, aproveitem muito e a gente começa, então, a nossa temática de hoje, a democracia para além do Estado de Direito, com a apresentação do professor Alisson Leandro Barbati Mascaro. Alguém, professor da casa, mas que eu faço questão de fazer essa pequena apresentação, os currículos são tão enormes que a gente teve que selecionar só o que é essencial para que vocês possam aproveitar o tempo com os palestrantes. Professor Alisson, doutor e livre docente em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela Universidade de São Paulo, a USP, professor dos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Direito da USP e da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie, fundador e professor emérito de instituições de ensino superior, autor, dentre outros livros, de Filosofia do Direito, Introdução ao Estudo do Direito, Utopia e Direito, Ernest Bloch e Ontologia Jurídica da Utopia e o mais recente, Estado e Forma Política. Professor Alisson, muito obrigada pela sua participação. A palavra é sua. Obrigado. Bom dia a todos. Eu quero cumprimentar a todos os presentes aqui nesta manhã. Quero saudar a essa mesa, porque eu tenho na mesa aqui quatro queridos amigos a começar pela professora Suzana Mesquita Barbosa. A professora Suzana é um dos grandes nomes do Mackenzie e hoje é um dos esteios pelos quais o Mackenzie tem construído cada vez mais a sua grande potência da Faculdade de Direito. Portanto, professora Suzana, estar aqui numa mesa presidida pela sua pessoa para mim é uma alegria muito especial, muito grande. Quero cumprimentar ao meu querido amigo e companheiro de muitos momentos e muitas instituições, tanto aqui no Mackenzie quanto na USP, professor Orlando Vilas Boas Filho. O professor Orlando é certamente um dos maiores nomes do pensamento jurídico do Brasil. Termos o professor Orlando aqui nesta mesa e eu tê-lo como meu amigo, para mim, é uma alegria muito grande. Meu querido professor Luiz Mael Pereira, que foi meu orientando de mestrado, foi meu aluno aqui na Faculdade de Direito, como os senhores são também alunos da Faculdade de Direito, e um dia o professor Luiz Mael ingressou no mestrado comigo e fez uma belíssima dissertação de mestrado e agora se encaminhando para a orientação também comigo no doutorado. Meu querido Renato Zácaro, cumprimentando em seu nome todos os alunos aqui presentes, o Centro Acadêmico João Mendes Júnior, eu saúdo e saúdo a todos os presentes aqui nesta manhã. Vejo o nosso querido professor Fabiano Dalmaço aqui presente, nosso coordenador da Faculdade de Direito, do nosso curso de graduação, em seu nome eu cumprimento aos professores, junto com o professor Silvio Luiz de Almeida, que também foi me orientando de mestrado, de doutorado, e que hoje também é professor desta casa, que é a casa dele, e para mim é uma profunda alegria vê-lo aqui, junto com todos, Letícia, todos que estão trabalhando nesta semana jurídica dos 60 anos do Marquinhos. Meus prezados, eu quero nesta ocasião poder tratar com todos sobre Estado, Política, Democracia e Direito. Eu vejo nesta plateia os alunos da Faculdade de Direito de ponta a ponta, vejo pela cara de alguns que são dos primeiros semestres da Faculdade de Direito, vejo pelos outros que eu conheço porque já tive oportunidade de vê-los em algumas palestras que já são da reta final do curso de Direito, além dos meus alunos de pós-graduação aqui presentes, além dos advogados aqui presentes, os nossos juristas desde a primeira turma até hoje aqui presentes. Muitos vão se perguntar o que tem a ver direito com política. Se os senhores entraram na Faculdade de Direito do Mackenzie, os senhores não entraram aqui para fazer política, não é isto que se pensa. Entraram aqui para decorar leis. Portanto, a política em geral passa ao largo do jurista. Quando eu digo do Mackenzie, meus senhores, o Mackenzie talvez seja uma das grandes exceções do próprio país. Vejam, senhores, que eu tenho a alegria de estar nesse programa de mestrado e doutorado do Mackenzie já há bem mais que década como professor desse programa de pós-graduação. Nossa pós-graduação em Direito não ensina simplesmente conjunto de leis, ensina a pensar o Direito dentro dos problemas sociais. A economia, o capital, o poder econômico, a cidadania. O Mackenzie é uma exceção. Mas, na regra, no Brasil, alguém entra na Faculdade de Direito e, ao final de cinco anos, diz, trabalharei no escritório X e lá eu faço processo civil. E alguém pergunta, e os presos do Brasil que estão sendo encarcerados injustamente, a minoria negra do Brasil que está sendo levada para a prisão, o pobre da periferia que está sendo preso, violentado e morto, responde esse advogado. Meu negócio é processo civil. Isso você fala com quem é do direito penal, do processo penal. Só que, se eu bato na porta do menino do processo penal, que está no escritório de direito penal e pergunta a ele o que você acha do encarceramento dos presos, ele fala, está aqui a lei de execução penal, ela fala isto, isto e aquilo. Muito bem, meus senhores, o que nós vemos? Para nós, o problema político do mundo passa pelo direito do modo mais singelo, mais simples, eu diria até mais banal. Muitas vezes, o problema político do mundo só nos é absorvido na medida em que nós consideramos que esse problema político passou por instituições. institutos normativos. A partir daí, o jurista não trabalha com a causa do problema, ele trabalha com a periferia, com aquilo que é a superfície do problema. Então, para nós, as coisas se resolvem simplesmente pelo campo da lei. Talvez os alunos aqui presentes saibam que, nesse desenvolvimento, os que me acompanham, muitas vezes, eu tenho aqui até alguns alunos, ex-alunos, meus diretamente, cuidando mais da pós-graduação, mas também dando uma turma de graduação, que é o meu caso de décimo semestre aqui no Mackenzie, uma vez, eu fiz uma pesquisa com os meus alunos. Primeira aula, para o senhor Orlando, para a senhora Suzana, antes de terem aula comigo, dei uma folha em branco para a minha turma nova de alunos. e disse assim para os meus alunos, se vocês tivessem todo o poder político do mundo nas mãos e tivessem essa caneta e essa folha em branco, escrevam o que fariam para o mundo ser melhor, justo, mais apropriado, mais correto. Os senhores têm todo o poder na mão. Como é que os senhores fariam um mundo diferente? Resultado, antes de terem aula comigo, dei um papelzinho para todo mundo. Final da aula, a maioria me apresentou projeto de lei. então um fez um projeto de lei para dar eficiência processual, outro fez projeto de lei para fazer com que os contratos fossem cumpridos, outro fez projeto de lei para fazer com que o preso fosse para a cadeia. Resultado, balançando mais ou menos todos os projetos dos meninos e meninas que tiveram todo o poder político na mão naquele minutô, nós basicamente repetimos o que aí está. Porque um projeto de lei para dar eficiência processual não é uma inovação. O próprio Código do Processo Civil prevê isto. A própria Constituição também imagina isto. Um projeto de lei para mandar o bandido para a cadeia é mais ou menos o que nós temos desde que a história da humanidade existe. Só que não é projeto de lei, é lei. Ou seja, não é nem projeto, é realidade. Resultado, meus senhores, nós temos quase sempre uma dificuldade muito grande em pensar diferente os próprios termos da sociabilidade humana. É isso que eu quero aqui dizer de início a todos os meus queridos alunos e alunas aqui presentes. Como nós vivemos num tempo no qual a nossa sociabilidade é construída quase sempre de fora para dentro, grandes estruturas, grandes maquinários do poder, grandes sistemas de funcionamento social, nós, em geral, não escolhemos quem nós somos. Isto parece difícil para quem olha pelo ângulo da filosofia e da sociologia, mas é muito fácil para que todos entendam, na medida em que nós observamos, por exemplo, no nosso cotidiano, como é que politicamente nós somos construídos. Eu vejo minhas centenas de alunos aqui presentes nesta manhã, vejo que muitos têm 20 anos de idade, um pouco menos, um pouco mais. Vejam meus prezados alunos. Nesta idade, nós dizemos, posso tudo. É verdade, com 20 anos de idade, eu não sou juiz, promotor, advogado, delegado de polícia, eu não sou nada, eu sou estudante de direito. Se eu sou estudante de direito, eu posso pichar parede, eu posso tacar ovo no vizinho, eu posso fazer bullying no colega, posso fazer trote violento, todas as coisas que as pessoas acham grandes aventuras dos 20 anos de idade. Sempre contra o outro, em geral, enfim, sempre o mal dado para os outros. Mas observem, alguém vai dizer, com 20 anos de idade eu sou uma folha em branco, então eu posso fazer qualquer coisa. Nós não somos uma folha em branco, nós somos constituídos, nossa subjetividade é constituída socialmente, estruturalmente, inclusive, pela sociedade. O que eu quero dizer por isto? Nós, os senhores aqui nesta sala, nesta faculdade, são meninos e meninas. Por mais que os senhores queiram pular do décimo andar, que os senhores queiram tacar ovo na parede, que os senhores queiram fazer uma página de Facebook, que os senhores queiram curtir no Face, enfim, coisas que são o horizonte médio do mundo de hoje, por mais que se faça tudo isto, e cada um faz de um jeito, cada um vê a página que quer, cada um vai viajar para onde quer, cada um tem o seu gosto, come a comida que quer, etc. e tal. Vejam só como é que a sociedade já nos constituiu. Meninos e meninas. Os senhores saem desta manhã aqui da faculdade, os senhores vão para a rua Maria Antônia, no bar. Os senhores indo ao bar, os senhores chegam por lá, meninos podem fazer certas coisas, meninas não podem fazer. Os senhores vão dizer, mas como não pode fazer? A lei não permite? A lei permite. Mas o menino desta sala de manhã, que foi à rua Maria Antônia, beijou os sete meninas, amanhã cedo, sexta-feira, ele volta para o Mackenzie, ela é o herói da sua sala. Muito bem, ele é o melhor rapaz da sala. A menina que beijou os sete rapazes, ela nem entra na sala amanhã cedo. E os senhores vão dizer, mas por que ela chama-se Maria da Silva, etc. e tal? Não, não importa o nome dela. O que importa é que ela é estruturada numa sociedade que é machista. Ou seja, ela nasceu há 20 anos atrás, ela sozinha não optou por ser machista, ela não quis ser machista, suas colegas e seus colegas também não o quiseram, no entanto, eles estão estruturados numa certa forma de sociabilidade que é patriarcal, que é machista. Resultado, não é nossa opção ser machista ou não. Vivemos em estruturas sociais que são tais. As meninas dessa sala, que eu vejo que são metade dessa sala, já sentiram em algum momento isto. O peso, inclusive, do machismo, que, aliás, não é só dos meninos para sobre elas, é delas também. Porque a primeira que vai dizer que ela fez um horror ao beijar sete meninos é a sua colega. Se duvidar, é a sua melhor amiga, que, inclusive, estava disputando aquele menino e que ela conseguiu primeiro. Portanto, é ela que vai acusar a sua melhor amiga de ter feito um ato indevido. Observem, meus senhores, isto é política. Mas a política chega nesse ponto, a política é este ponto. A política do poder patriarcal. Só que esta política, nós, em geral, não percebemos. Porque, quando nós falamos de política no dia a dia, os senhores têm essa dimensão, em geral é quem ganhou eleição, carga eleitoral, ministro tal, prefeito tal, governador tal, vereador tal e qual. Ou seja, minhas senhoras e meus senhores, nós pensamos que o campo da política é, essencialmente, o campo das eleições. Quem é que tem mais essa intuição na sua cabeça? Eu vou chamar aqui a atenção de todos. Em geral, quem confunde política com eleição é o jurista. Porque, para a gente, direito político, muitas vezes, é direito eleitoral. Os senhores vejam que alunos de direito têm a tendência de achar que política é eleição e, portanto, o problema dele é saber se o candidato pode ou não ser eleito, se ele tem ficha limpa ou não. Nosso problema político se resolve em eleição. Tanto é que a gente resume a política a um campo do direito constitucional. A gente saiu do constitucional e foi para o processo civil, acabou. Lá não é política. Chegou no direito civil, não ocorre a nenhum, na média, a nenhum aluno, tem tantas exceções, claro, a nenhum aluno, nenhum professor de direito civil que o direito civil seja político. Mas vejam, meus senhores, eu contei o caso do patriarcalismo. Até algumas décadas atrás, no Brasil, havia dentro do direito civil o estatuto da mulher casada. Ou seja, o direito civil cuida de mulheres, porque ele presume que a mulher é uma incapaz e que, quando ela casa, quem cuida dela é o marido e, antes dela casar, quem cuida é o pai. Resultado, o direito civil é político. Só que é político não no sentido eleitoral, é político nas grandes estruturas sociais, nos grandes monumentos, inclusive, que constroem a própria sociabilidade. Vejam, meus senhores, o que eu estou dizendo aqui. Para pensarmos em política, é preciso darmos um passo além daquilo que é o sistema eleitoral. Não estou dizendo com isto que eleição não é problema. Os senhores vejam que as gerações dos dias de hoje discutem problema político, perguntando, é ficha limpa, não é ficha limpa, vamos melhorar a política eleitoral. Tudo isto é assunto. Mas, para isso, meus senhores, eu penso que nós não estamos aqui nesta manhã e os senhores já têm informações mil dos meios de comunicação de massa, dos colegas, da faculdade, da internet, para poder pensar em direito eleitoral. Eu quero pensar a política em um nível mais profundo. Este livro, Está de Forma Política, que é o meu mais recente livro, da editora Boitempo, nele eu fui buscar compreender as formas da política na sociedade, e não as suas manifestações epidérmicas, que eu quero dizer por isso, para que todos os meus alunos entendam. Manifestação epidérmica, ou seja, esta estrutura aparente, esta aparência do problema político, é aquilo que nós lidamos no dia a dia. Vejam os senhores, que eu não sei nem quem são os senhores, os que não são meus alunos aqui, que eu estou vendo pela primeira vez. Mas, em geral, política no dia a dia, eu estou dizendo na rama, naquilo que é a superfície, é mais ou menos o seguinte, os senhores vejam, eu, como professor do Mackenzie da USP, conheço mais ou menos os alunos que são também do mesmo estilo, nas faculdades de elite de São Paulo, e mais ou menos política é o seguinte, quem é mais conservador gosta do Partido X, quem é menos conservador gosta do Partido Y. Ponto. Aí o que nós fazemos? Quem é do Partido Tal diz, vocês são corruptos. A gente vira do lado de lá e fala, não, vocês que são corruptos. É um dos raros casos em que os dois têm razão. Não queiram tirar a razão do outro. Observem, meus senhores. Isto é política. Quase sempre. Aí, quando alguém abre página de internet, ele vai ver política, ele fala por lá. Roubo do Partido X. Comentários da internet abaixo. Bandidos, vagabundos, etc. Roubo do Partido Y. Bandidos, vagabundos, gente X, Y, Z. Resultado, meus senhores, o que nós fazemos da política? Fla-flu. Ou seja, um tosse para um lado, tosse para o outro e a gente acusa o outro. Isto é a incapacidade de observarmos a política. Tanto assim que é tempo de miséria o tempo no qual a política é resumida em termos moralistas do tipo quem é corrupto e quem não é. Havia um partido no Brasil, ninguém aqui é desse tempo, obviamente, pré-ditadura militar, ou seja, década de 50, 60, que era a UDN. A UDN roubava imensamente, só que ela acusava os outros de ladrões. Portanto, o UDNismo era um tipo padronizado no Brasil de gente que acusava os outros de ladroagem, embora eles fizessem a sua, só que a sua era bem escondida. Portanto, ladrão eram os outros. Meus senhores, o UDNismo, no século XXI, penso que já foi, já deu o que tinha para dar, portanto, já devemos acabar com esse tempo da nossa vida política. O meu livro Estado e Forma Política foi a busca de sabermos as formas sociais da nossa estrutura política dentro da sociedade contemporânea. Quero avançar, minhas senhoras e meus senhores. Forma social. Por que forma social? Cada um é um aluno aqui nesta sala. Cada menina tem um nome, cada menino tem um nome. Nenhum é igual ao outro. Vejam que um veio da Zona Leste, outro veio da Zona Sul, outro mora no centro, Zona Norte, outro veio do interior, outro veio da Bahia, outro veio de Santa Catarina. Cada um veio de um lugar. Nenhum menino e nenhuma menina se sentem iguais uns aos outros. Cada um tem uma história. Um é pobre, outro é rico, um é judeu, outro é ateu, outro é protestante, outro é católico. Cada um tem uma história distinta do outro. Um tem uma família X, outro tem sete irmãos, outro não tem irmão nenhum. Essa é a história. Mas, além disso tudo, existem formas sociais que nos constituem. Eu contei aqui a forma homem, a forma mulher. Cada um tem uma história, mas mulher tem uma forma social com a qual ela é constituída. Isto quem diz? É Marx, Foucault, Luhmann, de uma certa maneira, diz também, todos hão de pensar que nós não somos pessoas que surgiram do nada e um dia de manhã acordamos e falamos agora eu quero ser pobre. Que até se eu perguntasse a todos nessa sala querem ser pobres, a maioria responderia, aliás, unanimemente, não. É um horror ser pobre. Enfim, eu tenho que lutar na vida. Legal, é ser rico. Os senhores querem trabalhar cortando cana ou os senhores querem trabalhar num escritório de ar-condicionado de luxo última geração? É óbvio que nós queremos o conforto. Mas, minhas senhoras e meus senhores, não é isto que eu estou dizendo aqui a todos. As formas nos constituem. Uma dessas formas é a própria apropriação. Falando em termos diretos, é o domínio, é o poder do capital. E isto, meus senhores, é trágico em nossa vida. Meninos e meninas. Aí, senhores, não é que legal, eu sou da parte dos meninos, então eu sou da parte da sociedade patriarcal que manda nos outros. Mas vamos cavucar mais isto. Os senhores estão aqui no Mackenzie. Eu poderia falar USP, UNIBAN, qualquer faculdade do Brasil. Os senhores estão na faculdade. Dentro da faculdade, os senhores vêm com formas sociais constituídas. Uma delas, meus senhores, é o poder econômico. Uma delas é a riqueza. Cada qual veio ao Mackenzie e cada qual veio com uma riqueza, com um padrão econômico que a sociedade lhe impõe e o direito também lhe impõe. Eu digo, eu gostaria de morar mais perto do Mackenzie. Porque acordar de manhã para ter aula aqui no Mackenzie, num dia de frio como esse, chovendo, é uma desgraça. Resultado, se eu morasse pertinho do Mackenzie, seria uma alegria. Eu vinha de um modo mais fácil e chego aqui. As pessoas pensam isso. Isto não é um querer. Porque ela vai dizer, mas a minha casa fica no município X. Resultado, eu tenho condições econômicas que me fazem viajar quatro horas por dia, cinco horas por dia. Aí vem a questão. Por quê? Porque eu não tenho dignidade humana que o outro tem? Teoricamente, o direito diz que todos têm a mesma dignidade. Mas as formas do capitalismo, agora vem a grande questão, o essencial, as formas do capitalismo dizem que o capital está apropriado por alguns e quem não tem não pode apropriar esse capital. Tem gente que tem apartamento fechado, prédio fechado, no centro de São Paulo. Ontem, meus queridos colegas da mesa, eu fui a Campinas, o Mackenzie Campinas também está fazendo semana jurídica em comemoração tal qual o nosso Mackenzie aqui de São Paulo. Fui lá falar aos alunos de Campinas. Antes de sair de casa para pegar o carro para Campinas, eu escutei uma notícia na televisão que era a seguinte. Há 450 edifícios, inteirinhos fechados no centro de São Paulo. Trancados. Andares, 10, 20 andares, 25 andares fechados. 450 edifícios. E tem gente que roda a cidade inteira para vir estudar no Mackenzie e trabalhar no centro da cidade. E por que tem 450 prédios fechados em São Paulo? Porque existe um princípio que estrutura a política econômica do capitalismo que é o da propriedade privada. Se é meu e eu quero deixar fechado, é só uma opinião minha, é só uma vontade minha e basta isso. E quem quer ter uma casa e não tem condições para isso? Não tem casa. Resultado, meus alunos e minhas alunas, quem está aqui nesta manhã presente e fala sou menino, então eu sou o poderoso porque eu mando na menina numa sociedade patriarcal, ao mesmo tempo ele diz sou menino e moro na Vila X. E o meu colega que também é menino mora não sei aonde numa grande mansão. Resultado, amanhã é sexta-feira. Um colega de sala fala para o outro vamos para Maresias pegar surf. É que hoje não vai dar. Mas vai ter um que vai pensar isso semana que vem. Vamos pegar surf, praia em Maresias? Outro fala vamos. Aí vira para o coleguinha da sala não quer ir com a gente e fala olha, pensando bem, não porque esse final de semana eu vou ter que estudar para a prova que vai ter daqui a dois meses. Nossa, você é muito nerd. Vamos com a gente. Não, não posso, etc e tal. Por que ele está dizendo que ele vai ter uma prova daqui a dois meses e ele vai estudar hoje? Porque ele não tem dinheiro para ir para Maresias. Não, pega teu carro, desce a praia, é rapidão. Duas horas a gente está lá. O cara não tem carro. O cara não sabe o que é Maresias. E mais, ainda que ele vá de carona, meus prezados alunos e alunas, o aluno sabe disso. Chegando em Maresias, ele não sabe como se comportar com os colegas que são muito ricos e que por lá em Maresias brincam, brindam, pegam champanhe. Aquele programa que passou na televisão Mulheres Ricas, enfim, abre champanhe às seis da manhã, quebra a garrafa, não sei, na cabeça da outra. A gente não sabe como lidar com essas senhoras. Enfim, eu também não gostaria nem sequer de lidar com elas, mas, vejam, a gente não tem nem estrutura para viver uma vida dessa. A gente não sabe. Resultado, meus senhores, todo mundo que entrou na faculdade, eu vejo que aqui deve haver alguns que entraram na faculdade faz pouco tempo. Além da pergunta, será que a faculdade é difícil, o professor é bravo, será que dá para colar, será que essa faculdade dá para enganar o núcleo de prática entregando uma pasta ao contrário, enfim, será que dá para copiar do colega. Todas as perguntas que qualquer aluno fez em qualquer país do mundo, em qualquer momento, além dessa, tem a pergunta, será que eu vou chegar em uma faculdade na qual eu vou ser esnobado porque eu sou pobre? Ah, mas eu sou a feinha da sala. Será que vão olhar para mim? Ah, mas eu sou o diferente da sala. Será que eu vou ser humilhado? Será que eu vou sofrer bullying? Isso aqui não é Mackenzie, isso é qualquer lugar do mundo. Por quê? Porque nós somos constituídos a partir de estruturas sociais e políticas que dizem o rico pode, o pobre não pode. Se eu sou rico, eu compro a babá, o carro, o garçom em maresias, eu dou uma gorjeta de mil reais para o garçom, ele me trata, me chama de excelência e vossa majestade. E se eu sou pobre, eu estou contando se eu tenho dez reais para comprar a Coca-Cola. Resultado, meus senhores, o poder do dinheiro diferenciar as pessoas. E aí nós começamos a saber que tem gente que vai ficando mais bonita do que outra. É verdade. Por quê? Porque quando ela chega e dá uma gorjeta de mil reais, o outro cumprimenta dando um sorriso, que legal, o senhor volte sempre, etc. Então a pessoa até se sente mais feliz, é verdade, porque ela vê que todo mundo gosta dela. É a mocinha bonita da faculdade, quando ela tropeça, cinquenta rapazes vão lá e querem uma ajuda, quer que eu faça trabalho para você, vem estudar na minha casa, vamos fazer o seminário junto, etc. A feinha da sala, coitadinha, ela não acha alguém para fazer grupo com ela de seminário. Resultado, ela começou a perceber que a beleza é um produto social que persegue, que é atroz, que vai em cima de sua própria condição pessoal e é uma grande opressão para si. Alguém vai dizer, mas por que a beleza é essa? Porque, volta a dizer, no século XVI, ser gordinha era lindo e ser magra era uma coisa absurda, profundamente absurda. Por quê? Inclusive, vai no senso comum nosso, dos rapazes, de que menina muito magra é um horror. Tanto é que Gisele Bündchen é boa para desfilar, mas não é boa para namorar, porque a gente gosta de pegar um pouco mais na menina, enfim, gosta de ver um pouco mais de carne. Resultado, por que o padrão, então, da modelo é a magérrima? Porque é o que vende, porque é o que todo dia passa nos meios de comunicação de massa. Dê tal sorte, então, que nenhuma menina tem o corpo da modelo tal e toda menina tem uma espada na cabeça. Qual é a espada na cabeça? Eu estou gorda. Toda. Até a mais magra, porque sempre ela encontra alguma menina mais magra que ela. Até o dia, então, que ela diz, sou desse jeito, não mudo, então vou ser feliz. Nesse dia, meus prezados alunos e alunas, é a libertação. Mas, para fazer essa libertação, é bom não ligar na novela. Porque a novela vai ser uma tragédia para a pessoa. É melhor ignorar que novela existe. É melhor ignorar a revista Capricho. Meus alunos aqui da sala, nossa, meu sonho era ser garoto Capricho, sei lá. Mas eu não consigo, enfim, eu sou muito feio para isso. Então, não sofram. Nem saibam que essa revista existe. Aí os senhores já não sofrem. Agora, meus senhores, vem a pergunta. Por que a revista Capricho põe lá só menino da malhação e por que na novela X só vai a bonitinha? Minhas senhoras e meus senhores, é por uma razão muito simples. Os instrumentos da sociabilidade capitalista são instrumentos para o lucro. E aí é sempre um círculo que vai se fechando e, por causas absurdas, é um círculo vicioso. Se são os brancos que consomem mais que os negros, porque os brancos têm mais dinheiro, então, quando eu faço propaganda de xampu mais caro, eu ponho a menina branca. Aí ela pega o xampu no comercial de 30 segundos e ela é a menina da propaganda do xampu. Por quê? Porque quem compra mais é branco. Aí, quando eu tenho que fazer propaganda, compre a camiseta do timão. Em geral, não ponho um loirinho vestido com camiseta do timão. Eu ponho um negro. Por quê? Porque, em geral, os negros são corintianos. Em geral. Vejam, nós já vamos criando padrões para vender. Padrões de consumo. Se vocês vejam propaganda de faculdade, a faculdade, mais ou menos, ela chuta, qual é o seu público-alvo? Aí ela faz propaganda na televisão, pegando uma cara, que ele acha cara da riqueza, cara da pobreza, cara da classe média. Então, ela põe lá um menino e uma menina que parece mais ou menos o público-alvo. Porque, imaginem que uma faculdade para a classe E, se coloca o casal Malhação, sendo aluno dessa faculdade, na propaganda de 10 segundos, ninguém vai para essa faculdade porque fala, puxa vida, eu vou sofrer bullying se lá na minha faculdade, os colegas são assim. Quem que eu vou chavecar? Ninguém. Eu vou ser o último da sala. Resultado, meus senhores, nossa estrutura política é constituída a partir de elementos externos da própria eleição, do próprio mundo da política eleitoral. São constituídos, inclusive, pela lógica do próprio capitalismo. Ou seja, quem tem dá o poder. No Brasil, nós vemos isto. Tanto é que nós achamos que São Paulo é o centro da civilização brasileira. Por quê? Porque o poder econômico está aqui. O Carioca, que foi capital do Brasil por séculos, inclusive, lá no Rio de Janeiro, ele acha um horror esses tapuias paulistas, achando que eles são pessoas de longa tradição histórica, sendo que, há 100 anos atrás, São Paulo era uma miséria. Há 150 anos atrás, São Paulo tinha 20 mil habitantes, e o Rio de Janeiro já era a metrópole do Brasil. Mas, vejam, somos nós que pensamos assim. Olhamos para o vizinho e achamos que o vizinho é um lixo. Achamos que o vizinho não tem nada a contribuir para o mundo. Observem, meus prezados, o nível da política. É isso que eu tenho assistido nos meus livros, nas minhas ideias, com os meus alunos, meus orientandos. O nível da política é maior do que aquilo que as pessoas vivem no seu dia a dia. Se os meus alunos aqui do Mackenzie quiserem, de fato, enfrentar a política no seu nível mais profundo, hão de começar a pensar nas estruturas sociais da politicidade na sociedade capitalista. Por que o dinheiro está na mão de alguns, e não de todos? Por que a sociedade é patriarcal? Se a sociedade é patriarcal, eu tenho que defender a mulher. É um dever meu. A sociedade é racista. Eu tenho que, então, lutar contra o racismo da sociedade. A sociedade tem, por padrão estético, a menina magérrima. Eu tenho que lutar contra isso. A sociedade tem, por padrão, mil questões que fazem com que o pobre não seja ninguém e o rico seja tudo. E, meus senhores, os ricos são 1% da sociedade. Eu dou aula no Mackenzie já há muitos anos. Eu sempre ouço de pessoas o seguinte. No Mackenzie, todos que estão lá são riquíssimos e, portanto, são alunos que pouco se importam com o outro. Meus senhores, eu conheço meus alunos de muitos anos, tenho um contato muito próximo com os meus alunos. Posso dizer uma coisa a todos. Se alguém fosse riquíssimo, não fazia direito. Quando eu digo isso para os meus alunos, meus alunos se assustam. É verdade. O meu aluno pode ser de classe média alta. E, perante um pobre, ele parece muito rico, porque ele vai para a Maresiza, ele rasga dinheiro. Se ele é uma menina rica, ela rasga uma nota de 10, de 100, para fazer festa, enfim. Tudo é possível. Só que isso é classe média. Por que é classe média, meus senhores? Porque, vejam, nós estamos na faculdade de Direito para aprender uma profissão, para trabalhar 40 anos depois disso, encostando a barriga no balcão do Fórum João Mendes e pedindo processo. Quem é o ser humano que, podendo não trabalhar, tem por sonho na vida ficar vendo o processo, um lado que briga contra o outro, um xinga o outro, a mulher divorcia do marido, diz que ele é um bandido, diz que ela o traiu, etc. e tal, conta o tamanho do chifre, o quanto um chifrou mais que o outro, o filho chora que o pai vai separar da mãe, é uma tragédia, morreu alguém, inventaram o divórcio, etc. A empresa faliu, alguém não recebeu o salário, a empresa não pagou o salário de uma família, o cara está morrendo, o seu filho está morrendo, eu preciso de remédio, o hospital não dá. Vejam, meus senhores, isso é a vida do jurista. Quem quer passar 40 anos trabalhando assim? Ah, mas eu quero, pensa o meu aluno de Direito, eu quero trabalhar no lado de lá do balcão, eu não quero ser advogado para pedir para o juiz, eu quero ser juiz. Mas, muito bem, meus senhores, entre não fazer nada, pintar um quadro, fazer poesia, olhar para a parede, fazer escultura, e ter 40 mil processos por ano para julgar, de causas de petição tal e qual, de causas de processo civil que são absurdas, de pleitos tais e quais, que é legal para a vida, não é ser juiz. Meus alunos pensam que querem ser juízes não é pela alegria de julgar. Porque, volto a dizer, dois entram, um sai rindo e o outro sai chorando. Ninguém é feliz de ver alguém chorando, por mais que alguém ria. Wierenreich, que foi um grande psicanalista do século XX, ele próprio já dizia, o mundo do direito é um dos mundos mais tristes da sociedade. Por quê? Se um ri, o outro chora. não é que nem brincar de ciranda-cirandinha, na qual todo mundo está brincando feliz, a menina de sete anos de idade e isto já torna feliz. Vejam, meus senhores, brincadeira no capitalismo não é mais ciranda-cirandinha, é esporte. Não é por outra razão que a Inglaterra e os Estados Unidos inventaram os esportes do capitalismo. Por quê? Não é brincar que todo mundo de roda e fica brincando, brincando até cansar. Pelo contrário, é botar um time contra o outro time, um ri e o outro chora. A minha felicidade é a tristeza do outro. Este é o absurdo do capitalismo. Tanto é que os meninos ultracompetitivos são os que mais gostam de futebol. Vejam, o mais ogro da sala, não sei nem que sala os senhores são, mas pensem no moleque mais competitivo da sala que bate nos outros, que vai pegar o calor e vai fazer calorada, vai pegar o moleque enfiado na garrafa de cerveja. Esse moleque fica felicíssimo quando o seu time gosta, ganha do time do outro e ele vai zoar o outro, pela felicidade de ver o outro chorar. O que é isso, meus senhores? São princípios de competitividade do capitalismo, porque esse moleque, no final das contas, se jogasse ciranda, cirandinha, seria feliz. Só que ele vai achar que essa brincadeira não é para ele, é para outro tipo de pessoa. Resultado, meus senhores, o que nós temos aqui? Uma estrutura política que nos faz competir, que nos faz querer esta estrutura de hierarquia para o outro e no direito isto passa. Porque, volto a dizer, nenhum aluno entrou na faculdade de direito pela alegria de pegar processo na mão, pela alegria de ser delegado de polícia, pela alegria de ser advogado, pela alegria de trabalhar no Fórum João Mendes. Nunca vi, perto do Fórum João Mendes, alegria nenhuma das pessoas. Não passa nada nesse sentido. A pessoa, inclusive, comer o coxinha ali na Rota Batinguera vai ter úlcera. Até a coxinha lá vibra diferente. A Coca-Cola cai errado. Tudo vai mal. É melhor comer a coxinha no Mackenzie. Quero dizer a todos, então, é preciso que nós venhamos a dar um passo para além. O jurista se engana dizendo vou ser jurista e vou fazer justiça. Sabem por que muitos vêm fazer direito? Porque é pagar mais do que fazer belas artes. É isso. Por isso que tem 1.200 sacerdotes de direito no Brasil e 100 de belas artes. Por quê? Eu já penso na minha cabeça. Pintar quatro, fazer escultura, fazer origami, um tal de pegar massinha e fazer biscuit. Enfim, eu até acho legal fazer biscuit. É mais legal fazer biscuit do que processo. É verdade. A pessoa faz o Mickey, a Minnie, enfim. O outro tem que fazer petição inicial. É melhor fazer a Minnie. Meus senhores, mesmo assim, faz direito. Por quê? Porque direito, a gente pensa, paga 10 mil e fazer biscuit deve pagar quinhentão. Vejam, é 20 vezes mais. Eu gosto de educação física, queria pular corda, jogar vôlei, handball, basquete, tenho quase dois metros de altura, pude pegar um cesto e tacar a bola, etc. e tal. Mas, eu fico pensando, se eu sou professor de educação física, eu ganho X. Se eu sou jurista, ganho 10X. Resultado, a sociedade é capitalista, as pessoas fazem aquilo que lhe pagam. Aí, em vez de pular corda, em vez de tacar bola ao cesto, etc. e tal, eu fico no Fórum João Mendes. Depois de 40 anos, eu digo, nossa, olha que feliz eu sou. O cara pulou corda há 40 anos, tem uma casinha. Eu fui jurista por 40 anos, tenho uma mansão em Maresias. Eu sou mais feliz que o outro. Aí, um dia de manhã, eu morro. O que eu fiz nesses 40 anos? Processo. Meus senhores, esta é a vida. Mas aí eu digo, mas deixei para o meu filho uma grande fortuna. Minha mulher, quando eu morrer, ela será muito feliz porque ela tem uma grande fortuna e ela gasta o que eu trabalhei. Então, deixo para os outros. Meus senhoras e meus senhores, política é maior do que isto. Política é pensar, mas por que eu sou assim? Por que multidões trabalham no telemarketing, sendo que isso é o horror? É que a gente acha que o direito é belíssimo. Tem muita gente que olha para nós e fala, essa gente é louca. Vejam, o Mackenzie tem campos com várias faculdades. Professor Orlando, professor Suzano, professor Luiz, Renato, meus queridos alunos. Eu ando pelo Mackenzie, mas eu já sei de longe quem é aluno de direito. De longe. O prédio 9 enfrenta o prédio 3. Não tem gente mais diferente do que arquiteto e jurista. O arquiteto anda de chinelo, o aluno de arquitetura. A menina usa uma rasteirinha, ela faz dread, enfim, ela tem o cabelo roxo, depois ela pinta de azul, depois ela usa um óculos daqueles que são da moda, eu não sei como é que chama a moda de óculos, enfim, um por dia, aros grossos, etc. Tudo isso, aluno de arquitetura, direito. O aluno tem terninho, a mocinha, o Zuntaí, com 20 anos de idade, o menino anda duro, o seu ombrinho, ele é travadinho, a menina, ela é uma senhora, aos 19 anos de idade, enfim, ela é toda correta. O que é isso, meus senhores? É o direito nos oprimindo. Isso é política. Por que política? Porque, para eu ser bem considerado, eu tenho que ser o menino que não mexe o corpo. Para eu ser bem considerado, eu tenho que ser a menina que veste padrões de traje forense. Aí eu vos pergunto, o menino e a menina do direito dizem para a arquitetura, eu sou mais feliz que vocês, porque vocês usam camiseta Hering, eu uso camiseta Hollister. Portanto, a minha é mais rica, eu sou mais nobre que você, só uso Gap. Aí o outro fala, não, eu cheguei de Miami, só uso Abercombre Fit. Vejam, papos de alunos de direito. Papo da arquitetura, vamos tirar a camisa? Aí a gente acha mais feliz o nosso papo, porque o nosso papo é roupa, marca, etc. Meus prezados, a vida política tem que ser pensada para além disso. Uma folha em branco que nos é dada não pode ser para fazermos um projeto de lei para dar Hollister para todo mundo. Isso é um absurdo do nosso tempo. Não é o consumismo o nosso horizonte. Nosso padrão de mundo, minhas senhoras e meus senhores aqui presentes, é pensarmos numa organização política na qual todos possam viver suficientemente bem com a riqueza que a sociedade produz. que não haja machismo, que não haja diferença de homem e mulher, que não haja diferença de pobre e rico. E para muita gente é insuportável que o pobre um dia tenha as condições dele, porque nós só somos felizes porque ele usa Hering e eu uso Hollister. Ou seja, a minha felicidade não é quem eu sou, é a roupa que eu visto. E o dia que todo mundo usa Hollister? Aí eu já sei. Professora Suzano, professor Orlando, professor Luiz, Renato, há uns 10 anos atrás comecei a ver aqui uns alunos usando Gap. Ah, eu sou mais rico que os outros, porque eu fui para Miami e comprei Gap. Aí o dia que todo mundo usou Gap, aí não dava mais certo usar Gap. Por quê? Porque todo mundo usava. Aí eu tenho que usar Abercombre Fit. Aí o dia que todo mundo usou, que já tem pirata, comprando braços Abercombre Fit, eu tenho que inventar outra marca. Até o dia que eu tiver a marca, que ninguém tem, e aí vai uma sucessão de infelicidades. O meu celular agora faz isso, o meu faz outro mais. Para quê? Para ligar e receber. E para falar o quê também? Nada. Oh, e aí? De boa? Enfim, de boa. Vejam, para isso não precisa nem de celular. Basta fazer assim. E vejam, na sala de aula, de boa, de boa. Não é mais fácil um lá para o outro fazer assim? Meus senhores, inclusive uma ofensa ao português, meus senhores, pensemos na política mais adiante, nas estruturas sociais. Para isto, então, temos que ter coragem, força o suficiente para pensarmos generosamente no mundo justo, no mundo no qual a riqueza possa ser de todos, no mundo no qual possamos todos juntos vencer o racismo, vencer a homofobia, vencer o machismo, o patriarcalismo, vencer esta ignomínia que é a divisão das sociedades em classe, como o Brasil é dividido em classes, como o mundo é dividido em classes, pensarmos na política com uma generosa possibilidade de todos juntos avançarmos na vida boa, na vida justa, na vida digna. Agora eu falo a última grande questão para o jurista. se alguém é jurista e não simplesmente funcionário, empregado, trabalhador do direito, que é o cara que está do balcão do lado de cá ou de cá, não importa se é advogado, juiz, cartorário, não importa isto, esse é só empregado e trabalhador do direito, empregado do escritório, empregado do Estado, pouco importa. se alguém é jurista, muito mais do que isto, é alguém que luta pelo justo. E lutar pelo justo politicamente é lutarmos para transformar as condições da própria sociedade, é lutarmos para que aquilo que nos constituiu não seja mais a constituição do futuro. Nós nascemos numa sociedade na qual o que vale é o dinheiro, que nossas gerações futuras nasçam em outra, pela qual nós lutamos, na qual o dinheiro não diferencia. Eu, falo de mim, nasci numa sociedade que é racista, quando eu fiz só cuidar direito no Largo de São Francisco, eu tinha 125 colegas na sala, uma negra, 124 brancos. Eu vivi isto. E somos nós que temos que lutar contra isto. Para que um dia haja a proporção de negros na sala que é a proporção de negros que tem na sociedade, que, no caso de São Paulo, é 50%. Ou seja, meus senhores, a luta nossa é para que as próximas constituições da subjetividade política do mundo sejam melhores que a nossa. Alguém vai dizer, o mundo pode mudar. Há 150 anos atrás, havia escravidão. Pela luta dos negros, dos jovens, porque os ricos pouco se importavam com isso, um dia a escravidão acabou. Juristas, pasmem, ficaram do lado do escravagista, não ficaram do lado da libertação do escravo. Quem ficou do lado da libertação do escravo era o louco que bebia pinga na rua, o artista, o literato. Essa gente boêmia ficou do lado do escravo. O homem do poder, aquele que há 150 anos atrás usava o terninho, porque não tinha taíe, porque mulher não era jurista. O que usava o terninho era o menininho pedante de 150 anos atrás, achava que a escravidão não podia acabar porque o mundo exigia a ordem, a estabilidade, e, coitado do fazendeiro, se perdesse o seu maior patrimônio, que se chamava escravo. Como lhe faria? Meus senhores, também, daqui a dois, três séculos, vão pensar, o século XXI, que tinha tanta possibilidade, leitura, internet, riqueza, em termos de inteligência, ao mesmo tempo, tem tanta pobreza, que estão fazendo contra isto. 60 anos de Mackenzie estamos fazendo agora da faculdade de Direito. Eu tenho muita esperança na minha faculdade querida de Direito do Mackenzie. Faculdade que mora no meu coração. Meus alunos do Mackenzie, eu vejo vários aqui, moram no meu coração, e aqui há muitos anos eu dou aula, recebo minhas gerações de alunos de graduação, de mestrado e doutorado, e posso dizer a todos o seguinte, eu vejo no Mackenzie hoje um dos maiores potenciais do Brasil para que nós possamos fazer diferença e para que o século XXII possa dizer que houve um dia juristas críticos que tentaram mudar a sociedade e conseguiram. Daqui sairão esses juristas. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço imensamente as palavras do professor Alisson, que nos brindou com a sua palestra sobre democracia do Estado, questão das formas políticas. E, sem mais delongas, até porque estamos aqui para ouvir esses debatedores, eu convido agora a proferir as suas palavras o professor Orlando Vilas Boas Filho, também professor da casa, que dispensa grandes apresentações, mas ela se faz necessária para que vocês saibam o tamanho da encrenca que vem por aí. O professor Orlando é graduado e licenciado em História e Filosofia pela Universidade de São Paulo, graduado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, possui mestrado e doutorado em Direito em Filosofia e Teoria Geral pela Universidade de São Paulo, pós-doutorado na Universidade de Paris X, Tanté, e na Ecole Normale Superior de Paris. Atualmente, é professor, doutor da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, da Sociedade Brasileira de Direito Público e professor adjunto da Faculdade de Direito da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atua principalmente com os seguintes temas e autores. Niklas Luhmann, Teoria dos Sistemas, Jürgen Habermas, Michel Foucault, Modernidade e Pluralismo Jurídico. E o professor Orlando, agora eu passo a palavra. Obrigada. Enfim, eu começo aqui, se porventura não der certo, eu vou para lá. Meus caros, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer profundamente o convite que me foi feito. É uma grata oportunidade poder encontrar aqui não apenas meus queridos alunos, alguns deles, nem todos, mas alguns dos meus alunos, e poder estar nessa mesa, presidida pela professora Suzana, acho que não vai dar certo, mas, enfim, está dando já um pouquinho de oscilação. Professora Suzana, com quem eu já tenho uma longa história de convívio aqui na faculdade, na graduação, onde eu atuo, aqui no Mackenzie, eu não atuo na pós, eu só atuo lá no Largo São Francisco, com o meu caro colega e querido amigo Alisson Mascaro, a quem eu tenho uma profunda admiração e amizade, que, enfim, que extrapola o âmbito institucional, apesar de a gente ter contatos institucionais extremamente restritos, uma vez que a gente circula um pouco por nichos diversos. e os outros dois professores, que, na verdade, o professor Ismael e o Renato, que compõem a mesa aqui, é sempre um prazer poder verificar o crescimento do aluno, aliás, sempre quando ele é muito bem orientado, como é o caso aqui na pós-graduação do Mackenzie, o crescimento do aluno, a capacidade de desenvolvimento crítico que ele obtém nessa instituição. A intenção aqui, hoje, é discutir uma temática extremamente importante, relevante, atual, enfim, ninguém discute isso. Relação entre democracia e Estado de Direito. São dois temas que dispensam, em certo sentido, a apresentação, eles aparecem como representações altamente positivas na sociedade contemporânea, mas a primeira coisa a se observar é que nem sempre foi assim. Estado de Direito e a democracia da qual nós falamos como forma de sustentáculo desse Estado de Direito que se vê positivamente, são ambos construções históricas, conceitualmente falando, inclusive. Democracia, enquanto forma que sustenta, e a gente já forma um pouco no sentido do que o professor Alisson está falando, inclusive, como essa ideia de uma forma que se utiliza e se manipula pelo poder para sustentar o direito, a política e assim por diante. Ora, essa democracia que todo mundo critica, mas que ninguém rejeita, uma vez que ela se figura na atualidade como aquela forma que sustenta o político em sentido positivo, ela é sistematicamente desvirtuada. E desvirtuada pelo quê? Por uma série de questões, dentre as quais algumas que o professor Alisson já mencionou aqui. Ou seja, em primeiro lugar, há que se considerar que nós estamos falando de uma situação altamente ambígua, ambivalente. O que é democracia? Eu não vou entrar por algo que o professor Alisson já explanou, porque, enfim, eu nem conseguiria fazer isso com o brilhantismo que ele trabalhou, e nem é o caso aqui de ficar chovendo no molhado. A minha ideia é trabalhar questões paralelas à que ele desenvolveu, até para que a gente possa ter, eventualmente, alguma discussão crítica aqui entre eu e ele acerca desses temas. Eu vou ter que ser um pouco telegráfico, porque eu dou aula lá na USP às 11h15. Então, eu tenho que, apesar de eu imaginar que eu vou chegar lá atrasado, e não vai ter muito problema, porque os seus colegas de lá estão em greve, mas, em todo caso, eu tenho que ir lá, eu tenho o compromisso de ir lá pelo menos assinar o meu ponto. Enfim, em todo caso, a ideia é a seguinte, meus caros, democracia, tal como a gente a encara hoje, é uma construção moderna. A democracia, enquanto aquele elemento que vai fundamentar o poder político, ela vai ser valorada sobretudo na passagem do século XVIII para o século XIX. A gente vai encontrar, portanto, a construção, inclusive retórica, da figura democrática como forma de legitimação do poder político na passagem para o Ocidente moderno. E nós, ocidentais, como exportamos tudo, exportamos também a própria democracia como forma de sustentação do regime político para outras culturas e impomos a elas esta forma de sustentação política. E, quando elas não fazem a mesma coisa, nós as taxamos de bárbaras, selvagens, de primitivas, pré-modernas e assim por diante. Ou seja, a gente tem que notar que nós estamos, em primeiro lugar, diante de um construto. Esse construto tem história no Ocidente. Há uma série de autores que trabalham, inclusive, etimologicamente o que vem a ser democracia. Vejam, democracia se constrói semanticamente no que concerne a sua origem etimológica a partir da junção de duas radicais. Demos, povo, e, de outro lado, cracia, que vem de poder, de kratos, do grego. Não é arquia, como acontece com as demais formas de exercício de poder político, como oligarquia, como, enfim, aristocracia, e assim por diante. Há uma série de autores que tentam mostrar o seguinte. Não existe, portanto, o vocábulo, ele não se forma como uma demarquia. O que vem a ser a radical arqué do grego? Ela aponta para a ideia de princípio, de fundamentação. A democracia já surge desde a sua origem como carente de fundamentação. O regime democrático é aquele que, já pensavam os antigos, é aquele que se expressa mediante o governo de não importa quem. Não há titulação prévia ao exercício de poder. E é por esta razão que a democracia, pensam alguns autores, funcionaria, jogando agora para a modernidade, como diz o professor Alisson, um princípio de subjetivação política que poderia levar à superação destas formas políticas que nos enredam numa situação de dominação que aparece como inelutável, inevitável. Por quê? Porque a democracia se funda num princípio de igualdade que não exige titulação prévia para o exercício de poder, quando, entretanto, ela não é mascarada, cooptada, retoricamente utilizada por instrumentos de poder. Ora, eu queria fazer menção a vocês aqui, há todo um debate sobre essa questão, essa questão, por ela passam linhas e linhas e linhas de escritura, de debates, de discussões e de divergências, e a primeira coisa a se constatar é que, quando nós falamos de democracia, nós nos encontramos, na atualidade, diante de um rótulo vazio. Há uma importante socióloga francesa chamada Catherine Colliot-Telene, ela, numa palestra recente, que eu tive a oportunidade de seguir, dizia a ela o seguinte, democracia, conceitualmente falando, recobre perspectivas teóricas de perfil diverso, incongruente e, por vezes, contraditório. Portanto, nós estamos diante de uma expressão que diz muito pouco quando considerada em si mesmo. E uma das tendências é definir dogmaticamente o que é democracia e desqualificar aqueles que não comungam dessa perspectiva que é definida dogmaticamente. Não parece ser essa a melhor definição, a melhor maneira de trabalhar a democracia. Democracia encontra, portanto, diversas formas de explicitação conforme ela seja trabalhada por juristas, por sociólogos, por politólogos, por economistas e assim por diante. Em todo caso, algo há de característico no uso moderno da democracia. Quando nós falamos da democracia moderna, e isso serve para distinguir o seu uso antigo, uma questão aparece como muito importante. Essa questão é ressaltada, entre outros autores, por uma teórica norte-americana chamada Wendy Brown. A Wendy Brown mostra o seguinte. Se no uso antigo da democracia se costumava enfatizar a igualdade, no uso moderno o que se costuma fazer é enfatizar a liberdade no âmbito do exercício democrático. Mas que liberdade? Uma liberdade que se expressaria, e aí vem a inspiração russoniana, numa liberdade em termos de autonomia, ou seja, uma forma de se lidar com a norma, uma forma, portanto, de se posicionar com a regra que nos vincula. Ou seja, nós somos livres na medida em que nós cumprimos uma regra, não que é nos imposta de fora, mas uma regra a qual nós aderimos na qualidade de agentes racionais. Então, há todos os desobramentos que chegam de Rousseau a Habermas nas suas diversas nuances. Não cabe aqui a gente fazer uma análise disso porque a gente não tem, inclusive, tempo para fazê-lo. Em todo caso, aqui vem uma questão importante que é enfatizada, entre outros autores, por um autor que eu gosto muito que se chama Jacques Rancière. O Jacques Rancière vai fazer uma distinção entre o âmbito do político, o âmbito da política e o âmbito e o âmbito da polícia. O que é? E daí ele vai trabalhar a democracia em meio a isso. A primeira coisa que ele cuida em mostrar é o seguinte, democracia não é uma forma de governo, pura e simplesmente, como a tradição, aliás, reiteradamente tratou. Se vocês forem ler, Norberto Bobbio, nosso grande autor de cabeceira no curso de direito. Norberto Bobbio, voltando às origens aristotélicas, o termo vai distinguir as formas puras de governo e as degeneradas de governo. Portanto, vai trabalhar a democracia, na verdade, que não era denominada dessa maneira para Aristóteles, mas sim como politéia, ao lado da aristocracia e da monarquia. E daí verei os correlatos negativos dessas formas de governo na tirania, na oligarquia e, justamente, naquele contexto, democracia. Ora, diz o Jacques Rancière, se eu tomo a democracia pura e simplesmente como uma forma de governo, eu a reduzo ao âmbito da polícia. O que é a polícia? A polícia é a divisão dos espaços e exposições de poder. E a democracia pode se prestar a isso. E, via de regra, ela é manejada no Ocidente moderno para fazer isto, para mapear lugares, exposições de poder. Mas a democracia, diz o Jacques Rancière, e é isso que é muito importante que a gente retém em relação à ideia de democracia. A democracia extrapola isso. A democracia não é uma mera forma de governo. A democracia, diz ele, é uma forma de subjetivação política. Uma forma de subjetivação política que vai agregar a ideia de liberdade e a ideia de igualdade. E, numa sociedade como a nossa, nesse sentido, eu concordo com o professor Alisson, apesar de partir de premissas radicalmente diferentes, numa sociedade como a nossa, na qual a composição social é marcada pela desigualdade, pela dominação que passa pelo capital, evidentemente que a democracia é seriamente comprometida no que concerne ao seu uso efetivo. O que resta, portanto, o uso retórico. Então, nós nos dizemos democratas na medida em que essa democracia é manejada retoricamente para a sustentação e legitimação do quê? De uma situação de desigualdade social, uma situação de dominação que é de gênero, como ele bem notou, de classe, como ele bem notou, e de diversos outros estratos. Nós somos, meus caros, subjetivados, e há teses que mostram isso, como um autor que o professor Alisson mencionou na sua fala, Michel Foucault. Michel Foucault vai justamente mostrar que, na sociedade capitalista, nós somos subjetivados como indivíduos dóceis e úteis, e há instituições que servem a isto. Notem que curioso, meus caros, não é por acaso que a prisão se institucionaliza como instrumento punitivo a partir do século XVIII, momento em que o sistema fabril também se institucionaliza, momento em que as escolas também assumem uma determinada configuração, todas elas fundadas no quê? Na disciplina. A disciplina, portanto, passa a ser um mecanismo que atravessa toda a estruturação social, desde a escola à prisão, passando pelo hospital e pela fábrica. Nós somos condicionados o tempo todo a agirmos de uma certa maneira. Nós somos subjetivados na dimensão mais profunda da nossa subjetividade, como é o âmbito da sexualidade. Ou seja, nós adquirimos certos padrões de comportamento e divisão de mundo que nos são colocados como naturais, sendo que, na verdade, são construtos sociais, sendo que, na verdade, são construtos historicamente situados. E nós vemos isso como natural. Ora, por que eu estou mencionando tudo isso? E, em consonância, um pouco com o que o professor Alisson está dizendo. Vejam só. Não adianta falar e criticar a democracia se nós não criticarmos as formas de subjetivação que são subjacentes ao exercício democrático. por quê? Sem criticar estas formas que nos subjetivam enquanto indivíduos dóceis e úteis, nós não criticamos efetivamente aquilo que pode tornar possível o exercício da democracia enquanto tal. Ou seja, a extrapolação do mero nível retórico em direção a uma dimensão que seja de efetivo, de efetivo, se a gente pensar assim, o projeto emancipatório que está colocado no horizonte disso. Ou seja, quando o professor Alisson menciona a ideia de lutar contra o capital, lutar contra a dominação de gênero, lutar contra uma sociedade mais justa e igualitária, todos esses aspectos são aspectos que apontam para uma ideia de emancipação, em grande medida utópica, mas uma ideia de emancipação. E o valor de todos nós está não no fato de nós lutarmos por isso visando a possibilidade de obter êxito. Mesmo o fracasso, e eu acho que ele é recorrente, ele vem se mostrando, o fracasso é uma das questões recorrentes de quem luta por situação inugualitária, etc. Isso dá mais valor ainda a quem luta por esses ideais. Porque, ainda que eles sejam fugidios, eles não podem sumir do nosso horizonte de ação. Porque é somente quando eles se afiguram como colocados no nosso horizonte de ação que a política, em termos de uma política democrática, se torna algo não meramente retórico, mas sim algo que pode fundar uma sociedade equânime e justa. Bom, nesse sentido, em grande medida, eu comungo das colocações feitas pelo professor Alisson, acho que, de fato, enquanto nós estivermos preocupados, e aí vem as formas de subjetivação capitalista, em ter carro branco, tatuagem tribal e ser bombado, no caso dos meninos, e bonitinhas e magrinhas e potencialmente loiras, no caso das meninas, evidentemente, nós vamos continuar numa sociedade na qual o que se faz da democracia é um mero uso retórico. E essa democracia se presta ao quê? A sustentar um suposto Estado de Direito que não é de direito para todo mundo. Qual é o Estado de Direito? E a gente pensando agora na sociedade brasileira. O Estado de Direito aqui entre nós. O Estado de Direito no Brasil é o Estado de classe média. Há toda uma situação de páreas sociais que não se afiguram como sujeitos de direito nesse nosso país. Aliás, em escala global também. Pensem só o que é ser argelino na França ou o que é ser turco na Alemanha. Esses grandes Estados de Direito consolidados que muita gente conclama como sendo o ideal a se atingir, mas é ideal para alemão ou para francês. Vá ser. Desçam lá no aeroporto Charles de Gaulle e façam a experiência de pegar, em vez de pegar o táxi, e de metrô para o centro de Paris. Vocês vão notar que, progressivamente, a população vai se branqueando. Onde estão os negros em Paris? Na periferia. E, quando eles estão no centro, é para fazer o quê? Para servir os franceses. Parece um pouco aquelas figuras do Rugendas. A gente fica vendo serviço braçal, quando a gente vê ser executado lá, é serviço feito por negro, por ex-escravo, por ex-colono. Ou seja, mesmo, portanto, nessas sociedades que se proclamam, que se autoproclamam e se autocontemplam como a democracia realizada, a igualdade realizada, nela nós encontramos um uso retórico da democracia para escamotear diferenças que são fundamentais e que são encobertas por esse uso retórico. Ora, que se dirá de uma sociedade como a nossa, uma sociedade na qual o abismo social aparta de maneira absoluta e estratifica a sociedade de uma maneira a afastar a interação entre os indivíduos. Pensem o que é ser Yanomami no Brasil moderno. Pensem o que é ser quilombola no Brasil moderno. E não precisa ir muito longe. Pensem o que é ser um indivíduo desprovido de recursos, desempregado, que vive na periferia de São Paulo. Ora, esse indivíduo vive num Estado Democrático de Direito? Evidentemente que nós batemos no peito e dizemos que sim, inclusive na qualidade de juristas. Estado de Direito, para nós, que o vemos dessa maneira. Mas esse indivíduo que é oprimido pela polícia, porque a polícia nesses lugares age de maneira diferente do que age em Higienópolis, esse indivíduo que não tem emprego, que vive numa vulnerabilidade social enorme, que não tem acesso à saúde, à educação, a bens básicos, estaria ele efetivamente no Estado Democrático de Direito? É ele capaz de manifestar a sua vontade em eleições supostamente democráticas, sendo que ele não teve educação e, portanto, é manipulado por sofisticadas propagandas políticas que criam lá estereótipos e que, portanto, vendem candidatos a uma população em grande medida iletrada e ignorante? Estamos nós, portanto, no Estado Democrático de Direito, num Estado no qual o poder econômico coopta a política e, portanto, faz dela um instrumento do seu manejo cotidiano? Claro que não. Portanto, é muito importante que nós tenhamos consciência de que, quando nós falamos de democracia, é necessário extrapolar esse nível meramente retórico, esse nível que toma a democracia como como gosta de dizer o professor Fábio Condor Comparato, que esteve aqui ontem, se não me engano, anteontem, mas, na verdade, a frase não é dele, essa frase vem de um grande jurista chamado Raimundo Fauro, a ideia de que nós tenhamos uma democracia meramente ornamental, um ornamento que, retoricamente, reveste formas de dominação que se perpetuam. A sociedade brasileira de hoje é altamente estratificada, tal como era no passado, ela tomou outras formas, mas, em grande medida, está presente hoje, quando ouviu o Alisson falando, eu me lembrei de algo que foi dito lá no século XIX, pelo, não, não foi pelo Orestides Lobo, foi por outro autor, agora que não me foge o nome, dizia ele naquele contexto quando se referia aos dois grandes partidos da República, os Saquaremas e aos Lusias, ou seja, o Partido Conservador e o Partido Liberal. Nada mais parecido com o conservador que com o liberal. Hoje em dia, me digam qual é a diferença entre PSDB e PT. A gente reveste formas diferentes, mas, cada vez mais, perpetuam-se formas de dominação que são basicamente as mesmas. E, nesse sentido, quando a gente fala de democracia, a gente tem que sair do nível epidérmico, como chamou a atenção o Alisson, para adentrar um nível mais profundo de indagação. A gente tem que se indagar profundamente acerca daqueles poderes que, enredados entre si, nos subjetivam de uma certa maneira, como burguesinhos de classe média, que é o que, em última instância, nós somos. Por mais que nós tenhamos um certo posicionamento mais ou menos crítico, em última instância, nós somos subjetivados para ser isto. E nós agimos enquanto tal. Nós, ornamentalmente, fazemos uma série de coisas. Nós vamos lá, participamos das passeatas, muitas vezes, fazemos uma série de protestos, mas, em última instância, nós depois nos conformamos com uma situação que é reiterada entre nós. Então, para resumir um pouco isso tudo que eu venho falando a vocês de uma maneira bastante atabalhoada aqui, porque é uma série de coisas mescladas ao mesmo tempo, o que eu gostaria de dizer é o seguinte. Falar de democracia, e eu acho que foi muito feliz a escolha da temática da mesa, falar de democracia que a democracia implica ir além do Estado de Direito, tal como a gente retoricamente constrói o Estado de Direito e também a própria democracia. É importante que nós problematizemos ambas as coisas. É importante que nós, problematizemos pelo lugar, o que é o Estado de Direito, ou seja, aquele Estado, aquele conceito tradicional, segundo o qual o que nós temos é governantes e governados colocados sobre o império da lei, sobre a égide da lei. Muito bem. Como esta lei surge? A quais propósitos ela serve? Como ela é ou não consonante àquilo que nós queremos ou que nós deveríamos querer na qualidade de indivíduos não meramente subjetivados para a dominação, mas visando a nossa própria emancipação? Isso implica participação na política. Por isso que, de fato, tem razão o professor Alves. Embora eu trabalhe numa perspectiva sociológica que tende a apontar clivagens, distinções entre o âmbito da política e o âmbito do direito, me parece muito problemático reduzir o direito a um nível de enclausuramento e desengatado da dimensão política. A nossa ação política, a nossa ação cotidiana, ela é política, ainda que nós não tomemos consciência disso. Na medida em que nós reiteramos situações estruturais da nossa condição, nós agimos politicamente, ainda que seja pela inércia. O comodismo é uma das maneiras e é uma das ferramentas muito bem mobilizadas para a manutenção de situações de status quo. Então, eu gostaria, nesse sentido, de colocar aqui uma problematização, que é uma problematização que não é só para o professor Alves, é uma problematização para mim também. É uma indagação que tem um contorno filosófico, que é uma problemática importante, que é a seguinte. Dado que o que nós encontramos via de regra quando nós falamos de Estado de Direito e de Democracia são usos retóricos, dado que há autores que associam isto à forma capitalista e com razão, dado que esta situação decorre de um modo de subjetivação que se faz de nós, como encarar isto para além da utopia? Porque também há um perigo da utopia assumir uma dimensão retórica que ela não pode ter. A utopia tem que ter uma dimensão de inspiração para a luta, mas ela também não pode se transformar num mero ornamento. E essa é uma indagação para a qual eu não tenho resposta. Gostaria de saber se o professor Alves, porventura, pode enunciar alguma coisa nesse sentido. conforme anunciado, bastante coisa para a gente pensar. Muito obrigada, professora Orlando, por sua intervenção, por seu debate. Eu vou segurar um pouquinho a sua resposta, para a gente colocar na fogueira também o que o Ismael tem aí a nos dizer. Deixa eu acompanhar. O nosso tempo está indo, está tranquilo. Então, eu passo agora a palavra ao Luiz Ismael Pereira, graduado e mestre, graduado em Direito e Mestre em Direito e Política Econômica aqui pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, professora e pesquisadora no Centro de Pesquisas 28 de agosto, onde trabalha junto ao Grupo de Pesquisas Teoria da Regulação e Direito Consultor Jurídico do Instituto Luiz Gama, um dos organizadores dessa semana, e que agora se brindar também com a sua reflexão. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de falar que é um prazer estar aqui falando com professores meus. O professor Orlando Villasboas foi meu professor no primeiro semestre quando eu entrei aqui no Mackenzie, em Antropologia Jurídica. E é um prazer estar aqui hoje numa mesa compondo com ele esse debate. E o professor Alisson Mascara, como já foi dito várias vezes, foi meu orientador no mestrado, é meu orientador de vida e futuramente do doutorado. A professora Suzana Mesquita também é uma grande professora, uma grande educadora que participa muito ativamente aqui na faculdade de Direito, como coordenadora agora de trabalho de graduação interdisciplinar. E o Renato Zácaro, que é do Centro Acadêmico João Mendes Júnior, diretor de eventos, é isso? Diretor de acadêmicos. Acadêmicos. Não existe, eu inventei, mas vamos criar uma coisa dessa, então. E eu gostaria, então, de ser mais rápido, até para respeitar o professor Orlando, que ele tem horário, para dar uma ajuda para os alunos dele de greve lá, para dar um apoio para o professor Orlando, dar presença para todo mundo. Tem que lutar pela utopia lá também. É, tem que lutar pela utopia, pelo que é, ainda não. Eu vou falar bem rápido, não vou me delongar tanto quanto eles, que falaram brilhantemente, não teria nem o que atacar num discurso muito bom dos dois, mas também vou tentar não ser uma ementa de acórdão. Democracia, Estado de Direito, debate histórico. Não, não vou ser assim. Enfim, eu vou me focar em dois pontos apenas. Quando eu trabalhei no mestrado em Direito Político e Econômico aqui no Mackenzie, eu trabalhei com um autor específico e trazendo ele para o Direito. Ele tem sido pouco trabalhado no Direito, bem pouco. Tentei ver essas problemáticas que o Direito traz entre democracia, Estado e sujeito de Direito num filósofo alemão chamado Theodor Adorno. E eu vou focar em dois pontos que o Theodor Adorno, que faz parte, fez parte do que se chama comumente de teoria crítica ou escola de Frankfurt, que não propriamente é uma teoria crítica e nem propriamente é uma escola, que é o debate da democracia. Tem um pensador que, Leonardo Avritzer, que comenta uma coisa interessante, que essa escola de Frankfurt pode ser dividida em dois, três momentos, e quanto ao pensamento da democracia também. O primeiro pensamento é que eles, que é onde Adorno se insere inicialmente nos anos 30 do século XX, é de abandono de um ideal democrático. Eles não apoiam e o professor Orlando aqui já deu até a resposta, porque é uma forma política propriamente ligada ao capitalismo. Então, eles, filiados ao marxismo, abandonaram todo esse tipo de pensamento. Depois vem uma nova roupagem da escola de Frankfurt, com Habermas e, mais posteriormente, com Axel Honneth, que já fazem esse resgate da democracia, já mais para um lado kantiano ou hegeliano, cada um ao seu tempo. Enfim, Adorno, ele, inicialmente, também, ele reconhece que a democracia tem o seu caráter de Estado moderno, de Estado burguês. Então, essa é a sua função, a sua função de maquiar ou de impedir a enxergar que a forma política democrática também está ligada a um grupo que tem o direito do Estado e a democracia como suas armas nessa luta que ele está ganhando já há um bom tempo, essa classe burguesa. Já está ganhando e tem as suas armas muito bem definidas. A ordem, as regras e a democracia enquanto jogo que já tem as suas regras, já tem o seu modo de ser travado. Muito bem, como fica o restante da população que, dentro dessas regras do jogo, saem sempre perdendo? Como ficariam? Esse foi um dos problemas que levou, questões de problemas de pesquisa, que levaram esse Instituto de Pesquisa Social de Frankfurt a renegar a possibilidade de uma emancipação. Já lá, a partir da Segunda Guerra Mundial, mas, do 44, 45 para cá, eles começam a perceber que não há uma possibilidade de emancipação. O projeto emancipatório falhou, teria falhado. Então, haveria necessidade, aqui vou dizer para o Adorno, de fazer um resgate disso. E, lá, no final dos anos 60, entre 63 e 69, mais ou menos, quando ele faleceu, ele vem falar que deveríamos nos preocupar um pouco mais com a educação. a educação para a emancipação. Só que o que está envolvido nesse jogo, nessa criação de uma educação para a emancipação? Você percebe, pela leitura de seus trabalhos, de seus textos, que ele tem três objetivos principais quando ele fala sobre esse tipo, essa nova roupagem de educação. E aqui já foi falado pelo professor, o próprio professor Alisson, que política mesmo não é só política partidária. Política também está no nosso dia a dia, política está desenvolvida dentro da sala de aula, está no McPhil, está na Maria Antônia, está em todo lugar. Política é um modo, é uma estrutura social que nos envolve, que nós estamos presos necessariamente. Bem, o Adorno, ele vai falar sobre três meios, a partir de três modos de identificar papéis dessa função da educação. Mas vamos tentar perceber o que está envolvido nisso. O primeiro deles é a produção de uma consciência verdadeira. Ora, Adorno está falando que dentro de uma sociedade que, como nós vimos aqui, está estruturamente ligada, umbilicalmente ligada a estruturas sociais já dadas, já postas de racismo, de homofobia, de machismo, de patriarcalismo, que dentro dessa sociedade há a possibilidade de uma educação que fura esse emaranhado, esse véu e que quebra tudo isso. Parece um pouco difícil acreditar nesse tipo de entendimento, até porque exigiria um esforço bem hercúleo para quebrar todas essas formas sociais assim, do nada, com a mero esforço pessoal. Bem, o segundo ponto que o Adorno fala seria sobre um objetivo, um papel da educação de desbarbarizar. E, para o Adorno de 68, 69, lembrando para vocês, ano 68 foi o ano do que tem uma professora da USP, a professora Ogaria Mato, chama de internacional estudantil, quando Europa, Estados Unidos, Brasil, São Paulo, Maria Antônia, tudo isso ficou envolvido, mergulhado num movimento estudantil político, politizado, por busca de maior participação, por busca de fim de ditaduras, enfim. Dentro desse campo, desses 68, 69, o Adorno vem falar sobre a necessidade de desbarbarizar. Só que o Adorno vem falar em necessidade de desbarbarizar para que aqueles que eram os bárbaros pudessem se adequar, naquele momento, pudessem se adequar às regras e do jogo impostos pelo modelo democrático. Em junho de 2013, nós tivemos um grande movimento que envolveu estudantes, envolveram trabalhadores, sim, foi um movimento de classe, e que também envolveu isso. muitos movimentos e o oligopólio das telecomunicações criou muito essa bandeira da impossibilidade de barbarizar. Manifestações dentro de modelos democráticos com regras já postas. Perceberam? As regras já estão dadas, as regras já estão postas. Você só pode jogar dentro das regras que são dadas. E é exatamente isso que o Adorno quis dizer. Trabalhar dentro das regras que foram dadas. E o terceiro ponto seria o de autonomia política, uma educação que pudesse nos dar a criação de uma autonomia política. Mas o que estaria envolvido nisso? Bem, nós temos aqui, e nós, estudantes da faculdade de Direito, temos, eu fui, cinco anos da graduação, também do mestrado, nós temos uma tendência muito arraigada de a gente querer tudo pronto, no colo, tudo pronto, você chega lá no seu Miro e fala seu Miro, onde está? Seu Miro, o que eu faço? A gente chega na professora de TGI e fala professora, é isso, o que eu faço? É esse tipo de condição também estrutural da sociedade que ele fala que há necessidade de modificar, de balançar essas estruturas. Nesse ponto, eu até posso concordar. a necessidade de uma criação, e no caminho que o professor Alisson tomou aqui, de uma criação de uma consciência política, claro, que vá além dessas nossas estruturas sociais, também, estagnadas, racistas, homofóbicas, patriarcais, machistas, e eu fico muito contente que eu tenho visto nos últimos anos o próprio estudante do Mackenzie começando a sinalizar a possibilidade de quebrar isso. Eu fico realmente muito contente, muito feliz, para além das regras que são postas. Nós temos um centro acadêmico atuante, sim, temos, mas também a gente vê a manifestação, a criação, a espontaneidade de movimentos, de um movimento estudantil um pouco mais atuante que vem sendo desenvolvido dentro do Mackenzie, de coletivos que se importam com questões políticas, são questões políticas, e que devem, e que merecem ouvidos. Isso é importantíssimo, isso é importantíssimo, e o junho de 2008 demonstrou isso, que essas pautas, que devem ser bem construídas, não devem ser utilizadas apenas como um joguete de oligopólios de mídia, devem ser bem construídas, objetivamente construídas, para além de regras de jogos de apostas. É isso que a gente tem que pensar, que esse jogo posto já está ganhado, se a gente jogar apenas nessas regras que já são dadas, nessas regras que não são conformadas por quem está criando a nossa subjetividade, como disse o professor Orlando, como disse o professor Alisson. Jogando no que eles dão, a gente já perdeu, já perdeu desde sempre. E tem um filósofo também, desse afiliado, amigo, desse pessoal da Escola de Frankfurt, também muitas vezes chamado, da Escola de Frankfurt, Walter Benjamin fala que se continuar... Ele usa termos teológicos aqui, mas vocês podem aplicar isso totalmente para a política. É um texto que chama A Tese sobre o Conceito da História. Quem não leu é de leitura obrigatória para quem quer ter também uma consciência política. É o texto talvez mais marxista do Walter Benjamin. Ele fala o seguinte, que o anticristo vem não apenas como... O Messias não vem apenas como vencedor do anticristo. Ele vem também como um salvador. É isso que nós temos que pensar. O Michel Levy, que é também um filósofo brasileiro, hoje radicado em Paris, ele faz essa aplicação desse Messias do Walter Benjamin, marxista também, como sendo essa atuação espontânea coletiva, esse Messias coletivo que construiria politicamente uma massa com autonomia de consciência para a construção e quebra dessas regras de apostas, desse sistema que não tem cessado de ganhar. E não ter cessado de ganhar faz com que até os mortos fiquem em perigo. Até a nossa história fique em perigo. O que já passou fica em perigo. Até a nossa história pode ser recontada porque esses que ganham continuam sempre a ganhar. Então, é só mesmo para agitar o nosso pensamento. Eu imagino que adiantado da hora não vai dar para... Não sei como é que vamos ficar. A professora Suzana vai organizar bem isso. Mas eram essas as poucas palavras que eu tinha para contribuir e dizer que foi um convite bem aceito e agradeço pela participação na semana jurídica que continua ainda. tem hoje à noite, amanhã. E foi um prazer falar com vocês rapidinho. Até mais. Obrigado. Eu agradeço também a intervenção do professor Luiz Ismael. Quem quiser saber um pouquinho mais disso, o mestrado está aí à disposição na biblioteca, não está, Ismael? Já está chegando. Já está chegando. Fica aí. Ismael está sempre por aí. Vem, pergunta para ele. Põe os mestrandos para trabalhar, gente. Não deixe eles passarem, não. Antes de a gente dar continuidade, só o professor Orlando pedir a palavra um minutinho. Meus caros, em primeiro lugar, eu queria agradecer mais uma vez a possibilidade de participar dessa mesa, agradecer o convite à professora Suzana, a possibilidade de discutir com o professor... Discutir, não. Enfim, de lançar uma questão e sair à francesa. Mas, enfim... Ah, bom. Então, depois vocês me dizem qual foi a... Enfim. Mas, enfim, eu gostaria muito de ficar, mas o tempo urge. E eu peço encarecidas desculpas ao meu querido colega, professor Alisson. Agradeço a possibilidade de discutir, mas, infelizmente, eu não tenho condição de ficar mais tempo aqui. Queria agradecer também a atenção de vocês, a possibilidade de interagir mais uma vez com vocês. é sempre um prazer muito grande ver uma plateia cheia, atenta, e isso mostra justamente que essa instituição é uma instituição que tem um potencial enorme, um potencial crítico enorme. Então, não é simples uma manhã chuvosa reunir uma quantidade tão grande de alunos interessados em temáticas como democracia. E, por mais que o Alisson tenha falado da Gisele Bündchen, a temática principal aqui era a democracia. E, portanto, não é fácil reunir os alunos para tratar disso de uma manhã chuvosa. Eu acho, queria dizer a vocês, que houve uma vez o Darcy Ribeiro, que é um autor do qual o Alisson gosta muito, é um autor que se liga um pouco a uma trajetória de vida dos meus pais, o Darcy Ribeiro, quando ele ganhou o título de doutor honoris causa na Universidade de Münster, na Alemanha, no discurso dele, ele dizia que ele foi, ele e os seus amigos, um grande fracassado. Fracassado por quê? Porque ele lutou por educação no Brasil e não conseguiu. Ele lutou por um destino mais digno para os índios e não conseguiu. Ele lutou por um governo mais democrático, enfim, no país, e não conseguiu. Ora, meus caros, são esses fracassos que fazem dele um grande homem. Nesse sentido, lutar por ideais de emancipação, lutar por uma sociedade mais equânime, igualitária, e assim por diante, não são ideais que devam ser buscados simplesmente pela possibilidade do êxito no horizonte. Ainda que haja o fracasso, esses ideais devem ser perseguidos por todos nós. Mais uma vez, muito obrigado a vocês. Enfim, espero uma outra oportunidade de poder encontrá-los e discutir de verdade com o professor Alves, porque eu vou ter que sair efetivamente correndo daqui. Muito obrigado. Mais que justificado, não é? Alisson, Orlando, se a gente ganha dez minutinhos deles, a gente já fica feliz por uma eternidade. Mas procura o Orlando também no corredor, faz ele trabalhar, tá, gente? Vai lá que ele continua as conversas. Bom, a gente tem aí um tempinho bem pequeno para uma pergunta da plateia, duas, alguém, então acho que a gente escuta, mas bora lá. Quem levanta aí, levanta aí para a gente ver. Oi? Ah, quer vir falar no microfone? Vem cá. Bom dia, meu nome é Guilherme. Eu achava que ia ficar lá atrás, escondido. mas não. Sete que semestre? Sou do quinto semestre, não, sexto semestre, sexto semestre, eu passei. Deixa eu ver, deixa eu achar... Desculpa, gente, eu estou no meio de todo mundo aqui, está osso. Vai ser assim, fica tranquilo. Vocês se treinaram, não é, gente? Eu queria fazer uma pergunta que, primeiro, eu queria dizer que faça uma escola de governo, é muito bom, eu fiz, me formei esse ano, e eu gostaria de perguntar para o Alisson se é que lá na escola a gente sempre discute a respeito de reformas estruturais em que são feitas dentro do sistema para que talvez a sociedade mude, então, o comparato sempre fala do recall, sempre fala da cidadania ativa, só que eu sempre me questionei a respeito do se é possível você realizar essas reformas dentro do Estado e, ao mesmo tempo, mudar a cabeça das pessoas, porque eu acho que sempre o sistema dá um jeito de fazer com que as pessoas... Dê um jeito de que essas reformas na estrutura não sirvam para nada. Então, aquilo que ele disse a respeito do... o que o professor disse a respeito dos projetos de lei, eu queria perguntar se é efetivamente... se é efetivo um projeto de lei dentro do sistema que a gente tem hoje, dado ao fato de que, se você tentar mudar a estrutura do Estado, nem sempre isso funciona. Tem mais alguma questão? E a gente já faz no pacote? Pacote. Tu não se perde, hein, Alisson? Mais alguém? Alisson liberou mais duas. Então, já vem para cá também, que a gente já vai ensinar. Meu nome é Ramon, eu faço direito aqui no noturno, estou no sexto semestre, e eu tenho duas perguntas para fazer para o professor Alisson, professor Luiz, em relação a que eu opinasse um pouco sobre uma frase que eu escuto muito dizer, que toda democracia, no final, é uma ditadura, e toda ditadura tem o seu caráter de classe. Eu queria saber sobre a opinião dos professores a respeito disso, e também em relação à questão da estrutura e da superestrutura. O quanto a superestrutura pode atuar dentro da estrutura e se a superestrutura pode, de alguma maneira, atuar na estrutura no sentido marxista da palavra, do termo. Obrigado. Obrigada, Ramon. Mais alguém? Renato. Renato. Vou fazer uma pergunta para o professor Alisson. Professor Alisson, primeiramente, gostaria de agradecer a sua presença. Realmente, todos aqui que me conhecem sabem que eu tenho uma admiração muito grande pelo trabalho do senhor. Fui no Sindicato dos Bancários no dia do lançamento do seu livro e gostaria de fazer uma pergunta para o senhor que, no começo dos anos 90 até os dias de hoje, uma ofensiva de globalização, de exportação de democracia, exportação de direitos humanos tem tomado nossos tempos. Gostaria que o senhor dissertasse a respeito disso e como nos livrar desse conceito que eles querem implantar de universalização de um conceito que não é de todos. A gente tem uma população que a metade do mundo é oriental e nós ignoramos essa metade do mundo para importar o conceito de democracia ocidental. O que é que o senhor dissertasse a respeito? Obrigada, Renato. Bom, então, a gente vai colocar tudo nesse debate e eu devolvo, então. Ismael, fala um pouquinho. Você? Tem mais uma? Pergunta? Não. É um aviso só. Não. Ok? Está bom. Estão pedindo para lembrar de você não esquecer de falar um pouquinho da utopia que o professor Orlando também colocou. Então, está aí, não tem uso. Eu vou comentar só da do Ramon, porque ele falou direto. Meu nome e as outras eu vou deixar para o senhor antes. Ele falou sobre comentar sobre a ideia da frase de que toda a democracia é, no final, uma ditadura e toda a ditadura tem um caráter de classe. Acertei a frase? Tá. Eu vou falar mais rapidamente sobre a ideia que o Marx, eu, como professor Anderson, fui afirmado da ideia do marxismo, e o Marx, ele... Para o Marx, na verdade, todo o Estado é uma ditadura. Só para desmistificar isso. Todo o Estado, toda a forma de Estado, é uma ditadura. Seja ela democrática ou seja ela autoridade. É uma ditadura. Por quê? Porque tem uma classe que está por trás e que impõe, por meio das regras jurídicas, por meio das regras políticas, o que coloca as formas como devem ser feitas, as coisas como devem ser feitas. É uma ditadura. Inclusive a democracia pode ser também encarada como uma ditadura. Claro, uma ditadura de caráter burguês. Quem vai dizer que, por exemplo, o fato de, como eu citei antes, e eu vou lembrar que quem não pôde estar na terça-feira na palestra do professor Comparato, como disse o professor Comparato, só o fato de existir um oligopólio no Brasil, de existir um oligopólio no Brasil das telecomunicações, sendo que isso é proibido, significa que tem alguma coisa errada, não é? significa que poucas pessoas estão mandando e a gente está aceitando tudo. Isso não é uma forma de ditadura? Sim, claro que é. E por que eu estou falando isso? Porque, quando o Marx vai falar depois, e a gente meio que entorta o nariz, às vezes, para falar a ditadura do proletariado, a ditadura do proletariado do Marx é horrível, horrorosa. Não, gente, toda forma de Estado é ditadura. A diferença de uma ditadura do proletariado, por exemplo, na questão do Marx é também a utilização de um ideal de classe, só que invertido, gente. A gente é proletário, a gente também é profissional, a gente também trabalha, seja juiz, seja promotor, seja delegado, seja advogado, estagiário, o que quer que seja, seja o pessoal que está fazendo a nossa filmagem, o pessoal da Boitempo, o pessoal de segurança, nós, todos nós, fazemos parte de uma classe de proletariados, porque uns ganham um pouquinho mais, se outros ganham um pouquinho menos, que não é. Não, todos nós somos. A ideia de uma revolucionalização do Estado, que o Marx vai chamar de ditadura do proletariado, é apenas uma inversão do que já temos hoje, que é uma ditadura de uma classe burguesa. Deu para entender que não há nenhum medo? É apenas isso. a ideia é exatamente essa. E, se falar que toda ditadura tem um caráter de classe, como não teria? É utilizado exatamente isso, utilizado para os objetivos com que aquela classe que tem como poder, como poder econômico, como poder político, por trás, dita as formas como devem ser, os meios como devem ser. é claro que no Marx o objetivo final é o fim das classes. Se terminam as classes, ele também vai terminar esse tipo de forma de ditadura. É próbvio, esse é o objetivo, é o fim das classes. Deu para compreender? Não sei se eu respondi, Ramon. Eu respondi? Vou aproveitar, professora Suzana, só para lembrar, quem quiser participar, no sábado de manhã, nas 10 horas, a gente está fazendo aqui com o pessoal da graduação, da pós-graduação, um grupo de estudos do Capital. É às 10 da manhã, aqui no Prédio 13. Tudo bem? Muito bem, meus prezados. Eu quero começar com a pergunta do meu querido colega para o Sr. Orlando. Vejam, senhores, que utopia é tomada no sentido vulgar em quase todas as circunstâncias pelas quais nós usamos o conceito. Nós dizemos que tal coisa é utópica quando ela não se realizará. Isto é o senso comum em todas as línguas ocidentais. O topos, na origem da palavra, na origem grega da palavra, é o não lugar. Topos, topoi, é lugar. O topos é o não lugar. Ou seja, a utopia é o que não existe, por isso que ela é não lugar. Não é um local que já existe para o qual nós vamos. É um local que não existe. As pessoas usam utopia nesse sentido, no sentido de não lugar, no sentido que não existe. No século XX, houve aquele que foi o mais importante teórico de toda a história sobre o problema filosófico da utopia. Foi um alemão chamado Ernst Bloch. Eu fiz um livro, que é a minha tese de livrosciência na USP, sobre este filósofo alemão que tem um grande tratado sobre o direito, direito natural e dignidade humana. Neste livro, Bloch insiste muito para nos ensinar que, em geral, o conceito de utopia que nós usamos é um conceito muito frágil. A utopia é o que não existe, portanto, a gente fica sonhando à toa. Prestem atenção, meus senhores, Bloch chama isto de utopia abstrata. O que é utopia abstrata? Utopia abstrata, por exemplo, seria pensar que amanhã os brasileiros vão ter vontade de mudar o Brasil e o Brasil muda. Que os Estados Unidos vão ter consciência de que exploram o mundo e mesmo vão parar de explorar o mundo. De que os homens vão parar com o machismo, de que os ricos vão dar o seu dinheiro para o pobre. E isto é utopia no sentido abstrato. Eu tenho ideia de que amanhã eu chego lá. Meus senhores, isto nunca existiu e nunca existirá. Houve 400 anos de escravidão no Brasil e nunca os donos escravos do Brasil resolveram acabar com a escravidão. Nós nascemos e morremos e a riqueza do Brasil não é dividida com os pobres. Vejam, resolveram no ano passado o governo, a presidenta resolveu abaixar os juros da taxa Selic que faz 30, 40 anos na média, antes da taxa Selic, chamava-se por outro nome, faz uns 30 ou 40 anos que a taxa de juros é mais de 10% necessariamente. a mulher resolveu baixar para 7%, os bancos já estão dizendo que isso é um absurdo e que elas vão derrubar qualquer governo porque, coitadinho dos bancos, já não tem mais dinheiro para isso. Nunca ouvi e não ser o maior louco do ano, mesmo com 7%, já levaram para 8,5%. Resultado, eu nunca vi alguém falar por conta própria que vai dar de si para o mundo melhorar. Nunca. Aliás, já ouvi gente falar por conta própria que vai dar de si para o mundo melhorar. Só ouvi. Então, ouvi, já ouvi. Mas, mesmo assim, estou ouvindo pouco atualmente. Nem para ouvir, estou ouvindo mais. Porque, antigamente, eu tinha gente, eu percebi, inclusive no mundo jurídico, que dizia que eu tenho dó desse mundo injusto, tenho dó dos pobres. Hoje, eu não vejo nem mais isso. Tacar fogo em cima, mendigo tem que morrer. Lembro, há 15 anos atrás, em Brasília, tacaram o ácido num mendigo, num índio, índio Galdino. E quem eram os que tacaram o ácido? Três alunos de direito. Três playboyzinhos de Brasília que tacaram o ácido no mendigo. Então, nem para falar eu tenho dó do mendigo e vou dar para ele um real. Nem isso. Meus senhores, isso é a utopia abstrata. O Bloch insiste de modo muito claro no fato de que nós precisamos de outro tipo de utopia, aquilo que se chama de utopia concreta. Isso é diferente. Isso é outro tipo de coisa. No meu livro Filosofia do Direito, o Renato está com ele aí na mão, inclusive, capítulo 15, o último pedaço do capítulo é sobre utopia concreta. É sobre o Bloch. A utopia concreta é muito distinta, porque ela não pergunta o que nós queremos acordando de manhã e imaginando que o mundo será legal. Não é uma perguntinha do mundo encantado das pessoas. Muito pelo contrário, é o entendimento concreto do que o mundo é. isso é diferente. Porque vejam os meus senhores e senhoras aqui presentes que quando nós entendemos que o mundo é exploração, aí tirando esses círculos da média burguesia e da alta burguesia, o resto é exploração. Tirando meio Mackenzie, meia USP, meia PUC, nove décimos da GV, eu ia dizer meia, mas é um pouco mais, o resto é exploração. Claro, eu sei que nesta sala, quando eu falo em exploração, metade do auditório do Mackenzie sabe o que é, porque vive. A outra metade, mais ou menos, ouviu falar. Então, um dia eu preciso fazer uma excursão para ver um pobre, falar, eis aqui, pobre, já está nesse nível, mas não aqui em qualquer lugar. Mas observem o que eu vou dizer aqui. Se há pobreza no mundo, aqui está a utopia concreta. Ou seja, aquele que vive uma vida explorada, é por ele, é ele que tem os instrumentais e tem a vontade de transformar esta vida. É isto. Só que agora a utopia concreta tem que fazer uma pergunta mais profunda. Que pergunta é essa? Por que então os pobres não transformam o mundo? Meus senhores, aqui vai a pergunta mais decisiva, a mais importante de todas. Nos Estados Unidos, os senhores sabem disso, há dois anos atrás, Luiz, me corrija, eu acho que foi isso, houve o movimento Ocupy Wall Street. Muito bem. Levantaram a plaquinha dizendo nós somos 99%. Lembram da plaquinha do Ocupy Wall Street. Wall Street, a riqueza do capital norte-americano era 1%. Eles se resumiam a 1%. O povo de Wall Street brigou dizendo não, acha que é só 1%? O rico dos Estados Unidos deve ser muito mais do que isso, não é 1%. Foram ver as estatísticas, era 99,9% de gente que não tinha capital e é só 0,1% quem tem. No Brasil é mais ou menos isso para pior. Resultado, meus senhores, se são 99 contra 1, por que 1 manda em 99% de tal sorte que nos Estados Unidos um pobre que não tem dinheiro caiu na porta de um hospital morrer? Porque lá nem SUS tem. Por que lá um pobre caiu na porta do hospital e não tem dinheiro para pagar 100 mil dólares e ele morre? Sendo que eles são 99%. Por que no Brasil tem 60% de negros e o branco manda no negro? Por que no Brasil tem 52% de mulheres e 48% mandam em 52%? Por que no Brasil, em São Paulo, tem São Paulo capital, mais as cidades que grudam em São Paulo, a grande São Paulo, dão 22 milhões de pessoas? Juntando ABC, Guarulhos, Osasco, etc. Por que 22 milhões de pessoas que são em São Paulo têm 1 milhão de ricos e 21 milhões de pobres, sendo que os ricos ficam onde estão? Mais ou menos a Higienópolis, Jardins, Morumbi, Moema para novos ricos, Alphaville, etc. É mais ou menos isso aí. Por que 21 milhões se deslocam para trabalhar para 1 milhão? Porque o cara sai lá do extremo e vem trabalhar aqui. Porque 1 milhão manda, a gente já sabe. Mas por que 21 milhões não mandam em 1 milhão? Eu falo isso para os meus alunos, quem faz aula comigo no décimo semestre noturno, sabe disso. Imaginem, senhores, que eu pusesse os 21 milhões de paulistanos de um lado, os manos, e 1 milhão de playboys do outro lado, os playboys. muito bem. Por que todo o capital de São Paulo está na mão de 1 milhão contra 21 milhões? Uma vez eu fiz essa pergunta em sala de aula, mas os senhores sabem o que é pergunta retórica, é a pergunta que o professor faz, ou que o orador faz para ele engatilhar, não era para perguntar. Eu fiz a pergunta retórica, mas um aluno não entendeu que era só uma pergunta retórica e falou, professor, 1 milhão manda em 21 milhões porque o 1 milhão que somos nós, os playboys, lutamos jiu-jitsu e MMA. Meus senhores, se eu puser 1 milhão de playboys lutando jiu-jitsu e MMA e 21 milhões de manos na rasteira, na capoeira, no soco, no soco inglês, não tem playboy que resista a isso, enfim, não tem academia da moda de aluno playboy que vai resistir a 21 milhões de manos. Não tem condição. Agora, por que os 21 milhões de manos não batem um milhão de playboys? por uma razão muito simples. Primeira delas, por causa da gente. Da gente. Porque se 21 milhões de manos pegarem a riqueza do 1 milhão de playboys, a gente, jurista, manda os 21 milhões de manos para a cadeia. E os 21 milhões de manos não estão brigando com o 1 milhão de playboys, com o 1 milhão de playboys lutando jiu-jitsu, MMA, Muay Thai, Etica Terra, para falar em latim. Ele está lutando, meus senhores, contra o Estado, que é manipulado por juristas. Portanto, tem playboy com MMA, mano com capoeira e qualquer coisa, e tem o Estado com ponto 40. E, depois que inventaram a arma com pólvora, ninguém mais é corajoso, nem o menino do playboy, enfim, nem ele vai se aventurar a lutar jiu-jitsu nessa hora. Observem, é por causa disso, por causa de nós, que a riqueza de São Paulo não é distribuída. É por causa de nós, que tem 450 prédios vazios e o povo mora na periferia extrema. Porque, se um pobre ocupar um prédio desse, nós tiramos e mandamos para a cadeia. Para isso, a gente funciona. Daí, se eles lembram a música do Bezerra da Silva, que se não fosse o crime, o jurista morria de fome. E é verdade, é um policial para prender, um delegado para autuar, um promotor para mandar para a cadeia, o juiz para condenar, o carcereiro para enfiar para dentro da cadeia e o advogado para soltar. Resultado, a gente vive disso, de pobre. Só que a gente fala, não, eu vivo do justo, minha profissão é o direito, é a justiça, é a ordem, etc. A gente vive de miserável roubando coisa, roubando tênis, não sei o que, marca da moda, Mizuno, e a gente mandando para a cadeia, pobrezinho. E o colarinho branco, e o crime financeiro de não sei quantos milhões, e a empresa francesa que superfaturou 450 milhões. Não, isso aí não é crime, é para a gente crime, tanto é que o meu aluno de direito penal, em geral, é um menininho desse que luta Muay Thai, luta Jiu-Jitsu, etc. e ele quer mandar vagabundo para a cadeia. Vagabundo é o esculachado da periferia, é Mano. Se eu falo que a empresa francesa tal roubou 450 milhões de reais e o Mano roubou o Mizuno, ele tem raiva do Mano. Não, porque o Mano é um vagabundo, enfim, a empresa é francesa, Messier, enfim, a empresa é cliente dele, a empresa paga para ele. Então, observem, quando eu entendo isso, aí eu percebo uma coisa, os 21 milhões de Manos não batem em um milhão de playboys porque existe o Estado, porque existe o direito. E mais, não batem 21 milhões de Manos em um milhão de playboys porque sequer eles podem pensar isso. Porque quem ensina para o Mano que ele não pode bater no playboy são os meios de comunicação de massa que dizem assim para o Mano, você, olhe na novela das nove, se você trabalhar direitinho, seu chefe lhe dá um momento e você será feliz. Olhe o vagabundo que foi se conscientizar. Manifestação no meio da rua. Se a manifestação é contra governante que a televisão não gosta, é a livre manifestação das pessoas. Se é contra coisas mais profundas, como, por exemplo, a Ordem do Capital, vagabundos, desordeiros, baderneiros, etc. e tal. Resultado, o povo que fica sabendo pela televisão, porque 21 milhões de Manos não se comunicam. Como é que eles ficam sabendo que eles são 21 milhões de Manos? Eles ficam sabendo por meio de meios de comunicação de massa, televisão. A televisão não conta para eles que eles são Manos. Conta para eles que eles têm que ficar cada um no seu canto. Resultado, a gente esgarçou a possibilidade da própria compreensão social. Onde está a utopia nessa hora? A utopia é dificílima. Por quê? Porque o dia em que o povo tiver consciência de si não resta playboy no mundo. No dia em que as mocinhas que trabalham no telemarketing, de atendentes de balcão de caixa, de farmácia e mercadinho, resolverem, entenderem que elas podem tomar o mundo, não tem patricinha que aguenta dez minutos de manicure pensando que ela vai ser a patricinha do ano e que o pai dela fez festa de 15 anos de debutante e ele falou para ela que você era a princesa, que o papai te adora e eu vou te chamar o menino da malhação para ser príncipe no dia dos seus 15 anos. Ela falou, nossa, eu vou perder esse mundo, vou ter que ser um ser humano normal. Meu papai falou que eu sou princesa, que eu sou a Barbie do século XXI, enfim, I'm a Barbie girl, enfim. Resultado, meus senhores, nós vivemos num mundo no qual as pessoas não têm consciência de si. Consciência. É isto. Vejam, é tamanha a desgraça do mundo que pobre não gosta de pobre, mulher não gosta de mulher. É a tragédia. Gay não gosta de gay, negro não gosta de negro. Por quê? Porque o preconceito, meus senhores, a forma da estrutura social passa por todas as pessoas. Vejam, eu sou de um tempo, não é tanto tempo assim atrás, mas quando eu era criança, enfim, uns anos atrás, ligava a televisão, Xuxa, troca de canal, Angélica, troca de canal, Eliana. Conclusão, a criança vê a televisão, vê Xuxa, Angélica e Eliana. Se ele é menino, ele olha já com outro interesse, mas se ela é menina, ela fala assim, nossa, para ser bonita, eu tenho que ser loira. Porque na televisão, eu não vi uma apresentadora negra. Resultado, 55% do Brasil vêem a televisão e não vêem nele, nela, nela, televisão, o padrão de beleza, que é o seu. Então, vejam, aí a menina que é morena, ela já fica com vergonha, porque ela não é a Xuxa, ela não é a Eliana, ou com gêneros, os dias de hoje, que eu não sei o que a molecada vê hoje, mas, enfim, não tem noção. Qual que é a moda hoje? Quem pode me dizer? Geração Restart, enfim, todo mundo só vê menino branco. Fala, mas eu sou negro e queria ser um Restart também, enfim, como é que eu faço? Ela fala, não, você não pode ser Restart, você tem que ser Leleque. Enfim, vejam, só que aí a gente já pôs hierarquia no mundo. O que é hierarquia? Quem é da moda Restart é mais in, quem é da moda Leleque é mais out. Enfim, como se houvesse alguma diferença, enfim, musical entre isso? Porque vejam que Bach, Beethoven, Mozart, ninguém quer ser. Enfim, a disputa é Leleques e Restart. Essa é a desgraça do mundo. Então, vejam lá, para isso, é preciso consciência da negra dizer eu não vejo negra na televisão, então a televisão é racista. É só isso. Não é, pelo amor de Deus, televisão, ponha uma personagem negra na novela das outras, porque a televisão põe uma. Tem 50, ela põe uma. Não é isto. É dizer, os meios de comunicação de massa não dão ao povo conhecimento de si. Ponto. No dia em que o povo tiver os meios de comunicação de massa, não dura um minuto o problema do mundo. A Rússia era o país mais atrasado da Europa. Era tão atrasado que, em pleno século XX, toda a Europa já era plenamente capitalista, a Rússia era feudal, tinha Kizar. Era o povo mais inconsciente politicamente da Europa, tanto assim que era o povo mais explorado. Todo mundo dizia, a Rússia é um lixo da humanidade, nunca vai ser nada. Era, enfim, o abandonado da Europa. Em seis meses, no dia que o Kizar, o povo começou a fazer um protesto, o Kizar mandou o exército metralhar na praça pública em Moscou. Todo mundo que vinha e o exército foi matando. Todo mundo que vinha e o exército foi matando. O povo ficou tão revoltado que, em seis meses, fez uma revolução socialista. De maio de 17 a outubro, ninguém nunca acreditou que essa revolução sairia. A revolução saiu em seis meses. Gente, eu aqui, dando aula no Mackenzie e na USP, em maio de 2013, eu nunca imaginei que, em junho de 2013, o povo ia sair para a rua e protestar contra qualquer coisa. Protesta, porque a exploração é tamanha. que, o dia que alguém tira a tampa, aí o negrinho que foi zoado na faculdade pelo seu colega branquinho, etc., é a hora da voadora do negão. Aí ele vai falar agora vamos... Aí o bonde das gordinhas vai dar um tapa nas partes, enfim. Vejam, meus senhores, aí destampa. Aí o cara tira todo o seu atraso histórico em cinco minutos. Ele fala, não, agora eu vou para adiante. Mas o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a proeza do mundo... Eu dei uma entrevista para a TV Senado. Inclusive, eu creio que hoje, amanhã, ainda passa para a TV Senado, passou ontem, e reprisam. Eu dei uma entrevista em Brasília para a TV Senado. O apresentador da TV Senado me perguntou por que aconteceu esse tipo de manifestação no Brasil. A minha resposta foi muito simples. Por que não aconteceu até hoje? Porque, vejam, o milagre, não é que tenha acontecido uma manifestação milagre? Como é que um povo inteiro explorado até hoje não tenha se levantado? E vou dizer para os senhores, se levantou pouquinho, muito pouquinho. Porque a televisão, quando é crime, problema que envolve o governo do Partido X, todo mundo pode tacar pedra. Mas o Partido Y não pode, porque esse partido não faz quadrilha, faz cartel. Vejam, é diferente, enfim, é coisa de gente mais rica. Então, vejam, para a gente xingar quem não tem um dedo é fácil. Quero ver que xingar quem tem dez dedos, porque já é mais nobre. Não lhe falta um dedo. Uma pessoa saudável, enfim, é diferente de beber pingue e beber whisky. Quem bebe pingue é pebo, quem bebe whisky é pessoa boêmia, enfim, chique. Então, observem, meus senhores, a tragédia nossa é que nos faltam meios de compreensão, mas, quando esses meios acontecem, não duram cinco minutos. A Arábia. Cada país árabe tinha um ditador que fazia 30 anos que estava mandando, desmandando, etc. Um dia, na Tunísia, um fulano que vendia fruta, faz três anos isso, mandaram tirar a barraquinha de fruta, o cara ia morrer de fome e pegou, tacou fogo no corpo. O resultado, o país ficou tão revoltado com essa miséria que um fulano de 25 anos de idade estava morrendo de fome, tacou fogo no corpo, que o povo levantou na rua, o ditador caiu uma semana. No Egito, que era a pior ditadura em termos de exército, o mais poderoso exército, não deu 25 dias, caiu o ditador. Porque eu volto a dizer, como é que 1% mandam em 99, desde que os 99 não saibam que são mandados, desde que eles acham que é assim mesmo, que o branquinho, bonitinho, manda no pobrinho, pretinho, está certo, e desde que o direito seja essa máquina que é para fazer com que 1% tenha a riqueza que o 99 não tem. No dia que desarma tudo isso, acabou. Por isso que o direito não pode ser crítico, por isso que esse espaço que a gente faz aqui no Mackenzie não tem lugar nenhum, tem pouca gente que faz isso. Por quê? Porque no dia que o jurista entende que ele está lá para defender 1% contra o 99, ele muda de lado. Aí o dia que o jurista começa a estar com o movimento social, começa a estar do lado de pobre, como o Instituto dos Meus Orientantes, que é o Instituto Luiz Gama, dos meus orientantes, está aqui o Jonathan, o professor Jonathan, o professor Luiz, o professor Silvio, que está lutando pelo negro contra o branco, pelo quilombola contra o explorador, aí a gente acaba com isso. Meu aluno do Mackenzie em geral gosta do meio ambiente, ele quer defender o fim da sacolinha, ele não quer poluição, enfim, coisas assim. Ele usa produtos da empresa tal porque recicla, coisas assim. No dia que ele entende que grande questão de poluição não é deixar de usar sacolinha ou usar sacolinha, é, por exemplo, o desmatamento da Amazônia. Por que será que desmatam a Amazônia? Veja, eu tenho até hoje aluno de direito e aluna de direito que acham o seguinte, desmatam porque eles são do mal, eles não têm coração, eles não gostam do beijaflor, eles não gostam do passarinho. Meus senhores, se desmata por uma razão muito simples, o latifúndio quer pasto para ter lucro, para plantar soja, para vender para a China, só. Então o problema de desmatar a Amazônia se chama latifúndio, capitalismo, plantar para a China comer. Só isso, não é porque o latifundiário seja menos consciente ecologicamente do que o cara de São Paulo. Tanto assim, eu posso dizer uma coisa aos senhores aqui, eu dou palestra no Brasil inteiro, faço sessão de autógrafo dos meus livros, conferência, eu rodo de norte a sul. Como ontem, eu cheguei aqui uma da manhã em São Paulo, vindo lá do Maquinhas e Campinas para acordar cedo para falar aqui para os senhores. Conheço o Brasil de ponta a ponta. Eu chego em São Paulo, falo que o latifúndio tem queimado o Brasil. Meus alunos de São Paulo, todos do Maquinhas e da USP, que são os meus alunos, ou o PUC, quando dou palestra, GV, São Judas, FMU, todo mundo faz assim. Quando eu chego na Universidade Federal do Mato Grosso e falo que o latifúndio tem poluído o Brasil, meus alunos ficam assim. Claro, eles são os filhos dos latifundiários. Aqui em São Paulo, o menino é filho do cara que tem ação do banco. Para ele queimar floresta, não queimar floresta, pouco faz. Por isso que o banco defende a ecologia. Claro, o banco não está queimando madeira. Por isso que o banco, inclusive, faz cheque reciclável, fala, não, eu uso papelzinho, reciclo, etc., para um mundo melhor. Porque o banco pouco se importa com o meio ambiente, ele está funcionando num sistema de serviços. aí, quando eu chego lá no Mato Grosso e falo assim para os alunos da Federal do Mato Grosso, eu estive uma orientanda do Mato Grosso, que fez mestrado aqui na casa, o professor Alessandro De Vuschi, de tanto fazer as palestras, eles vêm para cá depois. Quando eu falo lá no Mato Grosso as indústrias estão poluindo muito o Brasil, os alunos do Mato Grosso fazem assim. E, quando eu chego em São Paulo e falo, olha, gente, aqui a gente está com uma poluição tamanha, os carros, muito automóvel, individualismo, os meus alunos ficam assim. Por quê? Vêm para o Mackenzie, para o USP, sozinho, no seu carro. Resultado, no Mato Grosso, o problema do mundo é o banco. E a salvação do mundo é queimar a floresta. Aqui em São Paulo, todo o meu aluno defende que proteja a floresta, os passarinhos, o beijar flor, todo mundo é consciente ecologicamente. E, quando eu falo que o banco explora o Brasil, todo mundo fica assim, porque o escritório no qual ele faz estágio tem por cliente o banco. Então, observem, a nossa consciência utópica funciona seletivamente. O que é seletivamente? Aquele que me paga, dele eu não falo mal. Quem não tem nada a ver comigo, desse eu defendo. Por isso que eu tenho muita gente aqui no Mackenzie, na USP, na PUC, na Federal de Minas, enfim, eu dou o exemplo de um para todas, que defende o negro. Por quê? Porque no escritório dele, que está explorando o capital, negro e não negro dá zero a zero. Uma coisa é defender minoria. porque, tirando a tosquice do mundo, e o mundo é tosco, se a pessoa der um passo adiante, ela não perde um tostão defendendo o negro. Por isso que é mais fácil um dia ter cota para negro, homofobia ser crime, mulher ter cota no mercado de trabalho, do que dividir o capital. Por quê? Onde bate mais fundo é onde a gente não quer observar. Meus senhores, eu vejo, infelizmente, de vez em quando, aluno negro de direita, conservador. Ah, eu ganhei, pouco faz dos outros. Gay de direita, que é um absurdo. Enfim, o que eu quero é que ninguém me bata, mas eu não vou lutar para dividir favela, casa com os outros. Vejam, cada um luta pelo seu. E esse seu, assim é fácil, que as meninas não sejam exploradas pelos meninos, que eu não seja zoado por ser gordo, que eu cota para não. Enfim, vejam, tudo isso é um mundo melhorzinho. Só que eu quero ver ele lutar com as grandes questões. E mais, o machismo não é um acaso, o machismo é a sociedade capitalista, porque a sociedade é do homem, o capital é do homem. É isto. A sociedade é homofóbica, não é por um acaso da cultura, como às vezes o menino pensa. Lutando contra a cultura homofóbica, eu luto por um mundo melhor. É porque o capital passa sanguíneamente. Ou seja, se não mudam as relações capitalistas, não acaba a homofobia, ela fica subliminar. O que acaba é bater na pessoa, claro, porque aí vai presa. Mas vejam, a questão de dizer para o outro, você é igual a mim, pouco importa a sua condição sexual, só acaba com o fim do capitalismo. Porque senão eu vou dizer, você é meio igual, mas você não faz filhos para que venha produzir depois, trabalhar na indústria, para o trabalhador ficar barato para o capital. Então, observem, meus senhores, são questões que a gente precisa passar por elas e avançar muito mais além disso. Porque senão não dá. Eu tenho visto hoje uma molecada que é muito legalzinha, defende o beija-flor e o meio ambiente. Por quê? Porque aqui em São Paulo, de fato, não restou um. Então, se não restou, por que eu vou falar contra isso? Enfim, que é mais ou menos que nem a consciência da molecada, que na hora da festa põe camiseta do Chaves, anteninha do Chapolin, enfim, não tem nada a ver com o nosso mundo. Então, fica brincadeira. Fica fácil de lidar com isso. Utopia concreta. O que quer dizer utopia concreta? É dificílimo mudar o mundo, mas não é impossível. Porque eu não tenho dúvida de que o dia que em 99 se levantarem contra 1, não tem jiu-jitsu que salve esse 1%. Não tem inteligência muaitaística suficiente para o cara se salvar de 99. Então, vejam, a gente precisa pensar em que lado nós estamos em termos jurídicos. Do lado do Pons Pilatos ou de Jesus Cristo? Pons Pilatos que era jurista. A gente tem que lembrar bem disso. Pons Pilatos era jurista, direito romano, foi lá para Jerusalém, ouviu falar que um sujeito falava que todos são irmãos, todos devem se amar, mandou matar. E de que lado eu estou? Em geral, a gente está do lado do Pons Pilatos. Ordem, lei, é 1% contra 99, e assim vai. Esse é o nosso lado. questão 2, Ramon, democracia e classe. A democracia é de classe. Óbvio, a nossa democracia funciona de um tal modo que ricos e pobres votam em ricos e pobres, que o pobre também ganha eleição, para que administre o capital. É isso que eu falo no meu livro Está de Forma Política. A democracia faz o pobre ganhar eleição? Faz, eventualmente. Pode acontecer dos negros do Brasil votarem em um candidato negro? Até pode. Difícil, mas pode. Mulher votar em mulher. Olhem a tragédia. Tradicionalmente, no mundo, em qualquer eleição na qual a mulher disputa mandato, a mulher vota no homem e não vota na mulher. Por quê? Porque ela pensa o seguinte, eu sou uma vítima do mundo, por que eu vou dar uma azeitona na empada dessa outra? Tem raiva. É a história de mulher que fala que não gosta de chefe mulher. É o negócio de chefe homem, porque ela foi mandada a vida inteira por homem. Onde é que vem? Uma mulher mandar nela, ela não suporta. Então, é a tragédia do mundo patriarcal. Meus senhores, pode acontecer de mulher ganhar eleição? Pode. A gente tem uma presidenta. A gente teve 50 presidentes, 49 homens, uma mulher. Muito bem. Então, uma ganhou. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a administração do capitalismo, a forma política do capitalismo, nela ganha qualquer um democraticamente, para fazer a administração das formas do capital, ou seja, o capital continuo do homem. E, se a presidenta não mostrar virtudes masculinas, ela não é ninguém. Se ela não for decidida, se ela não mandar, se ela não for brava. E tem gente que ainda fala, ah, eu prefiro o homem, porque ele chora, a mulher não chora, essa presidenta aí, parece um general. Então, vejam, a gente quer que ela seja a mulherzinha frágil, a Barbie girl, que venha a ser a bonitinha, que não vai fazer nada. A democracia, meus senhores, possibilita que, eventualmente, um negro ganhe, um pobre ganhe, para administrar a estrutura que aí existe. Portanto, ela tem uma relação necessária com classe. Guilherme, é isto, que fez a pergunta das reformas da democracia participativa. Tudo que nós podemos fazer na vida, imediatamente, é interessante. Às vezes, os alunos me perguntam, é bom lutarmos por cota? É óbvio. Porque, na nossa geração, passa 20, 30, 40 anos, poucos negros vão estar no mercado de trabalho em posições de comando. Se a gente fizer uma luta por cotas, alguns mais vão para esse comando. É bom lutar pela participação das mulheres? Sim. É bom lutar contra a homofobia? Sim. É bom lutar pela inclusão do índio? Sim, também. Pelo meio ambiente, também. Ótimo. Tudo isso é nossa luta imediata. É bom lutar por reforma no sistema democrático para uma democracia participativa? Maravilhoso. Por que a gente vai lutar contra isso? É bom lutar para que as pessoas possam fazer meios populares, iniciativa popular para projetos de lei? Óbvio. Quem for contra isso é uma indigência. Aliás, eu vejo aluno contra isso. Preto tem que morrer, pobre tem que ficar no seu lugar, político tem que ser só homem governante rico. Vejam, eu vi, não faz muitos anos, faz uns cinco anos, uma campanha eleitoral no qual o candidato dizia eu sou empresário e sou rico, então votem em mim porque eu não vou roubar. E isso, meus senhores, metade do povo escuta e acha correto, está certo, tem que votar no rico porque o rico não rouba. o problema do mundo não é o roubo, o roubo mais ou menos é 1%, 1% a corrupção da apropriação do capital. Todos os corruptos do mundo unidos roubam 1%, ou seja, 99% é do empresário. Se ele não rouba, ele não tira 1%, ou seja, ele tira 99%. Então, é uma indigência um fulano pensar em algo nesse sentido. Corrupção é arredondamento de conta, só isso. Porque, volto a dizer, os escândalos de corrupção no Brasil, juntando todos, dão uns 5, 6 bilhões. O que o Brasil paga de juros da dívida externa para 5 ou 6 bancos especuladores são 200 bilhões. Aí eu vejo meus alunos seletivos, a ética seletiva, corruptos, bandidos, ladrões, Facebook, fulano não tem nove dedos, é bandido, ele bebe pinga, ele é bandido, aí 427 mil curtir. George Soros tira do Brasil 20 bilhões de reais por ano porque o direito manda tirar, porque ele tem um papelzinho que chama título da dívida externa. Aí o meu aluno de direito ainda é muito arrogantezinho, ele fala pacta sunt servanda, os contratos devem ser cumpridos. Ele fala em latim, inclusive. Isso quer dizer, se eu prometi pagar 20 bilhões de reais para George Soros por ano ou taxa selic de 8%, eu devo pagar. Aí, quando eu digo George Soros tira 20 bilhões de reais por ano no Brasil, no Facebook, não tem nem curtir. Aí o cara comenta embaixo, comunista, enfim. Resultado, meus senhores, é a indigência cultural da pessoa. Aí vem lá todo o sistema público de educação do Brasil, o Brasil gasta por ano com a educação do pré-primário, quem fez escola pública primeiro, segundo grau, ensino médio, municipal, estadual, federal, juntando as três instâncias do Brasil, todo o ensino, universidade, pública, toda a instância, toda a educação do Brasil custa 30 bilhões a pública. Com mais 30 bilhões, todas as escolas de primeiro grau, segundo grau, e todas as universidades do Brasil viravam públicas, com mais 30 bilhões. Aí o meu aluno hiper-playboy, hiper-inconsciente, que acha que o problema do Brasil são os corruptos, etc. e tal, que não quer ver o George Soros levar seus 30 bilhões no bolso por ano, ele pouco sabe disso. Se ele soubesse disso, que ao invés de pagar o George Soros e falar, meu senhor, tchau, eu vou pegar os seus 30 bilhões e vou dar para a educação, ele não pagava a faculdade. Só que ele paga a faculdade, papai paga a faculdade, porque ele não tem consciência política. Falta ali consciência política. Resultado, é a multidão de gente que é explorada e não sabe que é explorada e acha lindo, inclusive, bater em quem luta contra a exploração. Que é a desgraça. Porque eu volto a dizer, dia 7 de setembro vai lá o fulano, contra os corruptos, contra os corruptos, contra os corruptos. Volto a dizer, isso é 1% do que o capital apropria. E os 99 restantes é o absurdo. O Brasil gasta 200 bilhões de reais por ano em juros da dívida externa e especuladores. Com Bolsa Família gasta 20. Aí a gente fala, esses 50 milhões de pessoas que ganham do Bolsa Família vagabundos, e as 10 pessoas que ganham 200 bilhões? Não, banqueiros. Então, olhem para onde nós vamos. Nesse nível de coisa não tem solução. E quando eu pergunto para um jurista o que ele é favorável, ele é favorável a pagar 200 bilhões para o banqueiro porque está até um contrato. Porque o contrato deve ser cumprido. O contrato não deve ser cumprido. O direito é injusto. Dói na nossa mente pensar isto como o direito da escravidão no Brasil até 1888 era injusto. e quem achar que o direito da escravidão é injusto porque um preto tinha que ser escravo porque estava na lei, esse ser humano é uma vergonha para o direito. O direito do Brasil e o direito dos Estados Unidos são injustos porque eles pagam o banco. George Bush pagou 3 trilhões de dólares para 3, 4 bancos nos Estados Unidos em 2008 quando o capitalismo dos Estados Unidos quebrou. 3 trilhões de dólares é o que o mundo inteiro em todos os tempos deu para a África para acabar com a fome. O Bush deu em uma semana para 4 bancos. Se a África morre de fome é porque o direito é injusto. Porque o africano sabe fazer remédio contra a AIDS. Eu conto sempre essas histórias que as pessoas não acreditam. Moçambique tem até a fabriquinha que o governo do Brasil deu para Moçambique para fazer remédio contra a AIDS. Lá 20% da população está morrendo de AIDS. Não faz o remédio por quê? Porque na hora que ele começa a rodar a maquininha veio para o Brasil, o cara veio para o Brasil aprender a mexer na maquininha, químico, engenheiro químico, metalúrgico, etc. A maquininha está lá pronta, tem até o barracão pronto. Na hora que começa a rodar a maquininha para fazer remédio contra a AIDS, vem um menino de 28 anos, 30 de idade, cabelo gel na cabeça, bolsa de couro, Louis Vuitton, em Nova York, 23º andar de um prédio de luxo, em Nova York, escritório da advocacia, John and Mary, enfim, Law, manda um fax para o Moçambique e fala você não pode fazer remédio contra a AIDS. Por quê? Porque este menino que é formado em Harvard, porque ele é muito inteligente para ser advogado da indústria farmacêutica, ele só pode ter estudado em Harvard, ele é um gênio, ele foi o mais competitivo dos coleguinhas, ele era aquele metido da sala que perguntava para o colega quando você tirou? Tira sete, eu tirei nove e meio. Quer dizer, ele era o padrão do esgoto humano em alto nível. O odiado da sala, porque os senhores não imaginem que um menino desse seja o mais querido da sala. Enfim, ele é o odiado. Esse menino vira advogado da indústria farmacêutica dos Estados Unidos. O que ele manda avisar para Moçambique que se Moçambique fizer o remédio contra a AIDS, ele está quebrando a propriedade industrial da patente da indústria X dos Estados Unidos, a qual só vende a patente por não sei quantos bilhões de dólares, que Moçambique nunca vai pagar. Resultado, Moçambique tem a maquininha para produzir remédio contra a AIDS, não pode. Agora vem a resposta, porque o direito não deixa. Então, a nossa escravidão do século XXI, tal qual a do século XIX, quando a gente lutou contra o fim da escravidão, o direito era esse, o direito era o absurdo, essa é do século XXI, a gente luta pela propriedade privada, pela patente. Quando a gente luta pela patente, quer dizer, africano morra de AIDS porque você não pode produzir o remédio. Qualquer um sabe fazer remédio contra a AIDS, qualquer um. Um governo com dois ou três cientistas faz já o remédio contra a AIDS. Não pode fazer, porque o direito não deixa nós, nós juristas do mundo, e não são os piores. O cara da Uniban não tem culpa nenhuma da patente ser da Roche, porque o cara da Roche não contrata o cara da Uniban para ser advogado. A grande indústria farmacêutica, Bayer, não contrata o cara da Uniban para ser advogado, contrata elite. Então, é Harvard, Yale, MIT, Sorbonne, McKinsey, PUC, USP, GVLaw, Universidade de Roma, Coimbra, é essa gente que advoga para o capital. O coitadinho da Uniban, que a gente acha que é o lixo do direito, ele advoga para o pobre. Esse é a vítima do mundo. Esse é o menino justo. A gente está advogando para a Roche, para a Bayer, para tirar do Moçambique. Aí vai dizer, mas a gente não é inteligente? Inteligentíssimo. O cara para ser advogado dos Estados Unidos, do escritório X, ele tem que ser um gênio. Passou em Harvard, ele é metido, ele é arrogante, ele usa perfume two and two, man, ele usa roupa tal, camiseta Hollister, ele usa óculos de emo, ele usa tudo o que for possível para ser alguém melhor na vida. Resultado, a inteligência dele serve para injustiça. Como os grandes juristas do Brasil do século XIX eram brilhantes gênios, nome de rua, Barão, Conde, Visconde, todos os barões que foram juristas e foram da escravidão, para dizer, preto fique na senzala. Eu prefiro o preto, que não sabe analfabeto, do que o doutor do MIT, doutor de Harvard, que vem aqui explorar o mundo em nome do direito. Então, a gente precisa colocar bem o lado em que nós estamos do mundo. Para que eu estou dizendo isso? Porque existem reformas epidérmicas, é a pergunta do Guilherme. Existem. Devemos lutar por elas? Sim. Devo lutar pela quebra da patente, dos remédios contra a AIDS? Óbvio. Porque essa empresa está acumulando tanto, tanto, tanto em cima de doente, que é um absurdo da humanidade um cara viver em cima de doente, que vai morrer. Então, é um dever nosso. Só que, só a quebra da patente do remédio me salvou, me salvou o doente. Só que, resta o resto do mundo. O resto do mundo chama capital. Então, tem capital pelo qual a pessoa não estuda se não paga, não compra remédio se não tem dinheiro, não bebe água se não pode comprar. resultado. A luta é pela transformação das condições do capitalismo. Aí resolve tudo num tiro só. Meus prezados alunos, é com grande esperança que falo a todos, porque Luiz Maia é um exemplo, Jonathan, que está aqui, é outro exemplo, meus orientadores de mestrado, Letícia, minha aluna de mestrado, é outro exemplo disso. Muita gente me ouviu e nunca ouviu uma coisa como essa muitas vezes na vida, mas muita gente ouviu e falou, puxa vida, eu estou do lado do dono do escravo ou do escravo? Quando isso bate sinceramente no nosso peito, eu falo, quero parar de ser o menino arrogante, quero parar de ser a menina patricinha que o papai falou, que eu era a princesinha bárbido da casa, etc. E a gente começa a pensar que o mundo é real. Isto balança a nossa cabeça. Volto a dizer para todos, nós podemos viver com muita dignidade explorando ou lutando em favor do explorado. Eu só penso que dignidade plena existe quando nós estamos do lado correto do mundo. E o mundo, meus senhores, tem dois lados, 99 contra 1, 1 contra 99. escravos explorados pelos seus senhores, senhores explorando escravos. Escolhemos o lado. Eu nunca tive desesperança, eu sempre vi que quando as palavras caem no coração de uma pessoa, ela se torna um homem e mulher, uma mulher melhor, um jurista melhor. É com esperança que eu digo a todos que, nesses 60 anos de Mackenzie, fazendo balanço do que foi para o que vai, eu vejo os meus alunos aqui com grandiosa esperança. A utopia, para todo mundo é abstrata. Quando vejo os senhores, a utopia se torna concreta. Obrigado. Obrigado. Bom, mais do que um agradecimento ao professor Alisson. A gente fica com sempre essa percepção e aí, muito sabiamente, talvez, na segunda parte do artigo 207 da Constituição Federal, o nosso poder constituinte, a nossa Assembleia Constituinte disse que a educação e o ensino superior é para a preparação para o trabalho e formação da cidadania. A gente tenta esquecer a preparação para o trabalho, porque isso parece que é uma condição, mas a formação da cidadania tem sido cada vez mais um... deve e deveria ser, e quem estava aqui na palestra ontem também viu com essa discussão, o que nos norteia nesse momento onde a gente pode trabalhar. Então, eu compartilho das palavras tanto do professor Alisson quanto do professor Orlando e sei que esse é o sentimento de que a gente tem muita esperança mesmo, esperança que esse processo emancipatório vai acontecer e isso implica necessariamente em vocês estarem aí com um pouquinho de fome, um pouquinho de pressa, numa manhã chuvosa, pensando, refletindo, e que a gente possa, com essas discussões e com essas semanas jurídicas, começar a delinear os caminhos. Alguns vão fazer isso pela revolução, outros vão fazer por uma nova atuação no meio profissional, outros se tornando professores de uma nova geração, melhores do que os que nós tivemos, extremamente conservadores, no sentido de aceitar e se acomodar com esse status quo, mas o importante é que vocês não percam isso que a juventude nos dá e que o direito também nos dá, que é essa curiosidade, essa percepção de que o mundo não está pronto, ele está se fazendo e a gente é parte, sim, importante e princípio disso. Muita coisa a gente nos lembra. Estava aqui lembrando o Alisson falando, o texto de 1500, o discurso da servidão voluntária de Etienne de Laboici se torna o texto cada vez mais presente aqui e a gente só tem a agradecer a participação de vocês na Semana Jurídica. Termino a mesa de hoje esperando que vocês tenham, com a certeza e com a esperança de que vocês possam levar para as reflexões de vocês no final do curso de Direito, durante as aulas de vocês, sobre essa complicada história entre democracia e direito, política e Estado, política e direito de estar neste mundo. Convido para que vocês venham hoje à noite na nossa última mesa, que é o debate das questões raciais e de gênero, que são duas grandes feridas que não tem como a gente pensar se não colocar o dedo na ferida e tirar a gente do nosso local. Então, a gente vai estar aqui hoje à noite, professora Patrícia Tuma, professor Silvio Luiz de Almeida, professor Siqueira, discutindo com essa amplitude. Eu espero que todos vocês possam aparecer às oito da noite. Muito obrigada, muito obrigada, Alisson, ao Ismael, à Zakara. Vai ter exposição do... Professor Alisson está à disposição para dar autógrafo, falar um pouquinho. A Boitempo, mais uma vez, a gente agradece à parceria, e a todos vocês, muitíssimo obrigado. Parabéns para vocês. aplausos. aplausos. Legenda Adriana Zanotto